Bom dia, é um grande prazer continuarmos junto. Ontem nós tivemos o dia todo um encontro e hoje nós iremos participar da oficina estadual Um Projeto para o Amazonas. Todos vocês sejam bem-vindos. Essa é uma atividade da Fundação PCU Abrano. E hoje é um dia onde nós vamos discutir o nosso projeto do estado do Amazonas. Nós teremos vários palestrantes. Nós estamos com a doutora Kátia, que irá fazer a primeira palestra sobre o avanço da inclusão social. E logo após nós teremos o doutor Edileno Silva, que também será o nosso palestrante pela parte da manhã. À tarde nós vamos ter, seria três palestras. Nós tivemos problema com um dos nossos palestrantes, que é o nosso companheiro lá de Carauari, que está morando agora em Roraima, o nosso mestre Francisco Pinto, que teve problema e não deu para chegar hoje. Então, nós vamos ter só a parte fundiária. Nós não vamos ter a questão do debate sobre a questão ambiental no estado do Amazonas. Nós vamos ter a parte da revisão fundiária com o Arivã, que vai com a gente discutir isso. E nós também temos o tema 3, que é o avanço do desenvolvimento sustentável, que vai ser ministrado pelo mestre Valdenor Pontes Cardoso, conhecido como Bulacha, que é o nosso companheiro, que é de Parintins e é diretor hoje da CEPLAC. E, à tarde, nós vamos ter também o Ináubo, que é do Diese, que vai estar aqui com a gente, trazendo as discussões para que possamos, junto, encontrar alternativas de avaliação para o projeto para o Amazonas. E sejam todos bem-vindos. E eu passo para a Fátima. Bom dia. Eu sou Fátima Cleide, diretora da Fundação P.C. Abramo, e tenho o prazer imenso de estar novamente no Amazonas, com a parentada, aqui para, desta feita, desenvolvermos uma atividade que é de responsabilidade da Fundação P.C. Abramo. Aqui comigo está o nosso companheiro, que é o de Jacobes, que, recentemente, assumiu também a direção da Fundação P.C. Abramo e que é colaborador de primeira hora do projeto Estados da Fundação. Bom, inicialmente, eu preciso dizer para vocês que a Fundação P.C. Abramo, para o seu plano de trabalho do ano de 2013, nós assumimos essa direção em dezembro de 2012. E, para o nosso plano de trabalho de 2013, 2014, nós definimos como eixo do nosso trabalho três projetos. O projeto petista de nação e de mundo, o segundo é o projeto petista de governo e o terceiro projeto petista de mobilização social. Bom, dentro do projeto petista de governo, nós desenvolvemos duas grandes ações. Uma delas é o chamado projeto para o Brasil, onde nós elencamos 22 temas que, naquele momento, no final do ano de 2012, nós entendíamos como problemas ou desafios para o desenvolvimento brasileiro. E, numa grande jornada, junto com academia, estudiosos, institutos de pesquisa, nós desenvolvemos esses 22 temas que viraram uma série de livros. Nós vamos ter uma exposição aqui fora, uma banca da editora da Fundação P.C. Abramo, onde estes livros estão sendo expostos para que vocês possam ter conhecimento. E um outro projeto, dentro desse eixo, projeto petista de governo, é o projeto Estudo sobre os Estados Brasileiros. Neste ano de 2014, nós decidimos, aliás, em 2013, nós fizemos, no mês de novembro, em São Paulo, o Fórum Nacional Ideias para o Brasil. E, neste fórum, a gente, então, devolveu para a sociedade, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira, o fruto dessa produção destes dois projetos e também de um outro projeto que se insere no eixo de mobilização social, que é a série O Que Saber, onde nós estamos nos esforçando para produzir pequenos livros na ideia daqueles livros que vocês lembram que a gente usou muito nos anos 80, nos anos 90, que era O Que É, né? Lembram daquela série O Que É Socialismo? O Que É Capitalismo? Enfim, nós... Qual são os primeiros passos? Fazendo uma propaganda aqui. E nós decidimos, então, elaborar esta série sobre... que se denominou série O Que Saber, certo? Trazendo temas da atualidade. E esta série já conta com dois materiais editados. Um deles é sobre o estado... é sobre drogas. Me desculpa, gente, eu dormi pouco hoje à noite. Nós enfrentamos uma greve no aeroporto de Guarulhos que atrasou muito o nosso voo. Mas, enfim, nós já temos dois livros editados da série O Que Saber, que também estarão por aqui. Então, no foro, nós reunimos todos os pensadores e formuladores que trabalharam conosco nesses projetos. E, em 2014, nós decidimos, então, promover uma descentralização, porque é uma cobrança que sempre há sobre a Fundação PCU Abamo, que a gente possa descentralizar as nossas atividades. Portanto, nós decidimos fazer nos estados, nas regiões, o Fórum Pessão do Brasil para trazer para trazer para cá o fruto das discussões que a gente está tendo sobre esses temas que resultaram na série Projeto para o Brasil. e resolvemos colar no fórum a realização de oficinas para que a gente possa devolver aos estados o estudo que foi promovido pela Fundação durante o ano de 2013 sobre cada uma das unidades federadas no país. Qual o problema que nós temos no Amazonas? Infelizmente, no Amazonas, que também não é só o Amazonas, Amazonas, Roraima e Maranhão, nós não tivemos o estudo elaborado, certo? Nós tivemos dificuldades para conseguir quem tocasse, porque no primeiro momento a gente tinha um calendário muito apertado, certo? conversando com a Sila, quem eu agradeço muito pelo apoio e pela disposição de ajudar, de contribuir com a Fundação Pessoa Abramo para que a gente realizasse essas atividades no Amazonas, a Sila disse, não, mas nós queremos fazer a discussão sobre o estado do Amazonas, mesmo que não tenha estudo. e então a gente foi conversando e construiu esta oficina com base em quatro mesas, onde a gente vai discutir temas que são inerentes ao desenvolvimento do estado do Amazonas. Qual a ideia da Fundação ao realizar esse estudo? Qual o nosso objetivo? O nosso objetivo é de contribuir, contribuir com os estados, com o levantamento, o diagnóstico sobre dados de várias questões que dizem respeito à vida das políticas públicas na unidade federativa. Nós temos uma constatação de que aquilo que foi desenvolvido no país como política nos anos 90, que foi a implementação de políticas neoliberais, trouxe muito prejuízo para os entes federados, estados e municípios. Hoje, nós temos como consequência disso empresas que foram privatizadas, empresas que foram preparadas para a privatização, como é o caso das nossas empresas do setor elétrico, mas que a nossa luta impediu, na verdade, as empresas de telefonia, enfim. Nós tivemos como consequência disso a privatização, e a terceirização invadindo o Estado brasileiro e a centralização das decisões no governo central, em Brasília. Nos anos do governo do presidente Lula e da presidente Dilma, nós estamos vendo um esforço imenso para recuperar a força dos entes, estados e municípios e principalmente com relação ao município que troca, o que deixa os estados numa situação desconfortante, diria, porque quem traz o recurso direto é a União para o município que executa, enfim. Isso gera um problema sério para o federalismo e o federalismo será, o pacto federativo será um tema de discussão aqui na mesa de sábado do nosso fórum regional. Para isso, para superar estes problemas é que nós da Fundação PCI Abramo resolvemos fazer esses estudos para levantar a situação, um diagnóstico sobre cada Estado e o segundo passo desse projeto será a compilação desses dados para ter um resultado do que significa a questão do pacto federativo e o federalismo no Brasil. Certo? Então, eu quero agradecer muito a cada um e cada uma de vocês que estão aqui hoje para participar deste momento conosco. Vocês são, na verdade, os protagonistas desta atividade. Os nossos especialistas aqui trarão o seu conhecimento acerca do estudo que já fizeram sobre o Estado, mas vocês que vivem nos municípios e no dia a dia do Estado do Amazonas têm muito a nos dizer sobre isso. O resultado dessas oficinas nós estamos gravando e ao final também nós teremos um produto para entregar. O segundo objetivo desse estudo é contribuir com a elaboração do programa de governo, quer seja para os Estados onde a gente vai apresentar uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores ou da esquerda ou aqueles Estados onde a gente vai participar visando qualificar essa participação, que a gente possa ter um programa para fazer parte das negociações e não apenas aquela questão que sempre acontece que é a preocupação primeira com a ocupação do cargo. Quem vai ocupar o cargo tem que saber o que vai fazer diante de uma discussão prévia de programa que é o que de fato nos fortalece enquanto esquerda neste país. Então, eu agradeço muito a vocês, quero mais uma vez desinformar que nós estamos fazendo a transmissão online desta atividade e também faremos transmissão online do Fórum Regional. O Fórum Regional tem uma programação que começa amanhã às 14 horas e se encerra no sábado ao meio-dia e no sábado à tarde nós teremos várias mesas de interesse, certo? E uma delas é a mesa de organização da região com uma reunião do Fórum PT Amazônia, certo? Que vai até às 18 horas. Então, nós teremos atividades no sábado até às 18 da tarde. Quero agradecer muito ao Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores pela disposição em nos ajudar mobilizando e organizando aqui no Estado a atividade agradecer aos internautas que nos acompanham pelo site da Fundação Penseu Abramo fpabramo.org.br Agradecer especialmente à Secretaria da Fundação Penseu Abramo através das nossas assessoras que estarão aqui também para auxiliá-los à medida das necessidades que são a companheira Mila, Reiko e Alice e a toda a equipe de comunicação comandada aqui pelo nosso companheiro coordenado pelo companheiro Daniel que está também nos acompanhando e fazendo e auxiliando para que em todo o país as pessoas possam a sociedade a academia possa acompanhar a discussão que nós faremos aqui no dia de hoje. Então, nosso muito obrigado eu vou passar para a Sila para que a gente dê início então à primeira mesa da nossa oficina estadual. Obrigada. Palmas pode bater, né? Eu quero só agradecer a fundação e eu queria socializar com vocês que nós fomos conversando com a Fátima o único estado que não fizemos três estados somos um dos três estados que não fizemos que não fizemos por várias questões eu fui eu soube dessa dessa notícia pela Fátima e aí foi no início da articulação para realizar esse evento então nós não fizemos o diagnóstico o estudo que isso nos é é improbably né improbably no sentido de a gente não ter os dados completos mas nós fizemos um esforço exatamente de não deixar esse dia vazio porque nós entendemos que o estado do Amazonas ele tem muita Há muitos programas, muitas atividades que foram executadas, tem muitas ações que estão sendo realizadas e nós precisamos debater isso de uma forma que esse momento seja esse momento da construção. Mas eu quero aqui, Fátima e Mila, dizer que nós temos interesse, essa atual gestão tem interesse sim, de junto à fundação iniciar esse estudo para que também tenhamos na publicação da fundação a história do estado do Amazonas. E nós temos aqui, nós estamos nos comprometendo com o apoio da fundação de dar continuidade a partir dessa oficina, nesse estudo do nosso estado. Mas nós não vamos ficar tristes por isso, nós convidamos as melhores pessoas que têm contribuído muito, que têm se dedicado nas suas teses de doutorado, na sua dissertação de mestrado, junto à agricultura familiar, para que possa, com a gente, socializar aqui desse debate. E, para isso, nós convidamos a doutora Kátia, que é da Universidade Federal do Estado do Amazonas, que contribuiu muito com a FETAGRE, fazendo a sua tese de doutorado, que vai trazer para nós o primeiro tema. Doutora Kátia, eu quero agradecer, a senhora foi pego também, assim, rápido, porque foi tudo, quer dizer, três meses para o estudo é pouco, para uma palestra, 15 dias é mais pouco ainda. Então, mas com essa vontade de nós construirmos, eu agradeço a sua vinda nesse momento e passo a palavra, dizendo que a senhora tem aí 35, 40 minutos. Bom, bom dia. Obrigada, agradeço mais uma vez a organização, a companheira Sila, o professor Fares, que está ali atrás, pelo convite. E, na verdade, eu vim um pouco para conversar com vocês. Em função da necessidade do diagnóstico, nós não podemos estar com dados, nós trouxemos alguns itens que nós vamos estar refletindo junto com vocês em relação às temáticas que são tratadas de inclusão. Inclusão social, tanto que eu coloquei como título, inclusão social como mudanças, porque essas ações, elas têm, paulatinamente, transformado a vida do cidadão brasileiro. Não só do cidadão amazonense, mas do cidadão brasileiro como um todo. Então, em certos setores, transforma mais e em outros setores, transforma menos. Mas, assim, é um processo de mudança, é um processo que está se concretizando ao longo desse nosso tempo aí de atuação no governo. Obrigada. Pode passar por mim? Ai, desculpa, está comigo. Eu posso ficar te olhando, porque, assim, eu vou... Pode? Você vai... Vai? Estou ali? Então, aqui eu fiz um sumário da minha apresentação, né? Eu vou tratar de uma questão de itens, tratar da questão da assistência social, saúde, educação, infraestrutura, a gente vai tocar na questão de comunicação e energia, vamos tratar de moradia, bolsa família, bolsa verde e direitos culturais, né? Isso a gente entende que seja o arcabouço que compõe o item da questão da inclusão social. E... Pode passar? Eu peguei por base o que nós entendemos, então, em inclusão. Essa fala, ela é pronunciada em 2006, no Congresso Nacional, e, além de conta, que inclusão, né, para o nosso pensamento, é o que buscamos estar ligado a todas as pessoas tendo as mesmas oportunidades na sociedade, independente de cor, credo ou a sua posição. Mas, assim, essas pessoas, elas têm que ter esse mesmo direito. Essa é a fala dessa mensagem, né? A prioridade, então, nesse governo de 2006, que, de 2003 para cá, é que esses mais pobres, através do programa do Fome Zero, eles teriam, então, esse conjunto de programas de diversos órgãos do governo. Por que que eu falo a partir do programa do Fome Zero? Porque foi o programa chamado Carrochefe, né? E esse conjunto de programas, ele é um desdobramento a partir do Fome Zero, né? Então, essa, essa, esse, esse, abrir esse programa, e aí nessas várias ações que vão acontecendo dentro da assistência social, nós temos esses programas, que é o Programa de Atenção Integral à Família, né? Que foi um incentivo, um fortalecimento desses Centros de Referências Sociais, os CRAs, que tem nos municípios. E esses programas, eles têm, e eles são importantíssimos, quando a gente ouve nos depoimentos de comunitários dos quais nós trabalhamos. E aí, só para fazer um parênteses, os trabalhos que eu tenho realizado pela Universidade Federal do Amazonas, eles se concentram na área da região da Madeira, na área do Baixo Amazônia, através de um projeto de territórios, da cidadania, e no projeto Manaus Interno, também dentro do projeto de territórios da cidadania. Então, esse reflexo, ele vem, os exemplos que eu vou estar usando vão ser disso aí, mas não que não sejam, também, exemplos do Estado como um todo. Então, esses centros de referência, nesses municípios, eles têm, sendo tanto de contato das comunidades, das pessoas que necessitam de uma maior atenção ou um acompanhamento. Então, eles têm, realmente, dentro desse programa, sido uma área de importância. O outro programa é o programa de reivindicação do trabalho infantil e o de combate à violência sexual. Esses dois programas, eles têm ações específicas que são implementadas em todo o Brasil, mas, no Estado do Amazonas, na cidade de Manaus, no município de Manaus, a gente percebe essas ações de uma forma mais pontual e com uma mínima evidência nos municípios do Estado. Então, é um dos programas que, talvez, a gente tenha que discutir mais, percebendo de que forma que nós podemos, então, estar atuando isso dentro dos outros municípios. Na cidade, talvez, em relação à questão da própria comunicação no jornal, da visibilidade em relação a isso, isso sai mais da mídia, então, circula mais. E nos outros municípios, talvez, isso seja um dos fatores que não contribuem. E aí, você pode... Eu trouxe aqui, para essa primeira temática, o qual as nossas necessidades. Essas necessidades, elas foram discutidas no último fórum de populações tradicionais. Então, foram colocadas lá, então, a ampliar as ações de assistência social nas prefeituras e nas comunidades. A gente percebe que aquelas ações lá de assistência social, elas ficam muito centradas na capital, e quando não, em alguns municípios que são referências. Em alguns outros municípios que não são referências, elas existem, mas elas não são dadas à visibilidade. Então, uma necessidade que apontada pela conferência foi da ampliação e da implementação dessas ações dentro de todos os municípios e que atinjam as comunidades. Uma outra necessidade apontada também pela conferência foi permitir o acesso das populações tradicionais na terceira idade, né? aos benefícios sociais da previdência. Como nós trabalhamos nas comunidades, a população mais idosa dessas comunidades, elas sempre se queixam dessas carências de assistência, né? Dentro da política nacional de tratamento da terceira idade, tem uma série de ações que são específicas para essa população. E quando a gente vai para o outro, e é o mesmo Brasil, mas quando nós chegamos no município ou numa comunidade, eles não sabem, não conhecem, não conhecem, né? Às vezes até o próprio município tem uma ou duas ações, mas para a sede do município, não atingindo as comunidades. Então, assim, entendendo que o Amazonas não é a sede de município, é as comunidades, a gente tem que voltar um pouco para esse nosso olhar para as comunidades também. No item saúde, nós trouxemos aqui a base dessa implementação, a proposta do governo que vem sendo desenvolvida ao longo desses anos, é a implementação desse conjunto de estratégias que fortaleçam esse sistema, com a promoção de ações e serviços que comem com a efetiva melhoria e a consolidação dessas políticas sociais. Ou seja, a saúde, se a pessoa não tem saúde, ela não consegue trabalhar, ela não consegue desenvolver, ela não consegue se interagir. Então, o fortalecimento desse sistema, dessas ações e dessas políticas é extremamente importante nessa linha de ação que o governo vem trazendo. E aí, pode? Obrigada. Aqui tem alguns dos programas que são desenvolvidos e a gente vai tocar em alguns, em modo geral. O programa Saúde em Família, que está ligado a um pouco daquele CRAS lá atrás, lembra que vocês viram agora? Então, o programa Saúde em Família é extremamente importante. Nas comunidades, ele é feito pelos agentes de saúde, mas a gente sabe da questão da manutenção desses agentes de saúde nas comunidades. Tem comunidades que tem, tem outras comunidades que não tem, porque aí é a questão das verbas dentro dos municípios. Mas a importância dessas pessoas no acompanhamento, logo mais abaixo, a gente vai ver, até de muitas doenças crônicas, são essas pessoas nas comunidades que fazem o acompanhamento das pessoas que são hipertensas, das pessoas que são diabéticas, ou seja, a importância dessa pessoa que está dentro do atendimento básico da saúde. Esse mesmo programa, ele tem uma capacidade de acolhimento, não só ao idoso, mas à criança que pode estar desnutrida, ou seja, todo um conjunto da família, que é extremamente importante. Então, foi um programa que foi desenvolvido, e um programa que tem crescido ao longo desse tempo de atuação do nosso governo. Esse é um, mais claro, daqui a pouco a gente vai ver, ele vai precisar de alguns ajustes ainda. O programa de saúde bucal é uma outra questão muito dura para a gente, no sentido de que nós precisamos ampliar as ações de saúde bucal, as nossas crianças ainda não têm o hábito diário da escovação infantil, e com isso nós temos uma qualidade dentária, principalmente nas comunidades do interior do Estado, muito ruim. Então, isso prejudica, porque assim, a gente, ah, mas é só um denticariado. Não, não é só um denticariado. O denticariado, ele afeta inúmeras coisas do teu organismo. Então, assim, a saúde bucal é um dos problemas do governo federal, e que a gente precisa, de uma certa maneira, é costurá-los juntos a outros programas de uma forma mais efetiva. A questão do atendimento a doenças crônicas. É um atendimento que, pelos dados, e aí eu vou estar falando de dados de uma parte do Estado, por isso que eu não quis trazer dados numéricos para vocês, mas, assim, são os problemas que a gente passa como um todo, ele tem um número crescente, gente, da questão da doença crônica em quanto à hipertensão. Os dados de diabetes, eles também estão em um elevado número, por exemplo, na região da qual a gente tem feito os estudos nossos, aquelas regiões que eu falei para vocês, Manaus em Torno, Baixo Amazonas e a região da Madeira. Mas, assim, as doenças crônicas, elas têm trazido um aumento, e aí, como uma linha de pesquisa para pesquisadores que podem estar atuando nessa área, é de enorme valor, porque, assim, algum fator deve estar contribuindo para isso. Quais os fatores que estão contribuindo? Então, você precisa de um estudo mais detalhado, mas, assim, é uma tendência, você tem aumentado o número de pessoas que têm apresentado isso aí. O que vai implicar em mais agentes de saúde ou agentes de saúde mais treinados. Ou seja, são coisas que vão estar sendo correlacionadas com os programas. Os programas, eles não são estantes e eles não são isolados. Eles têm uma correlação de atuação, como vocês vão estar vendo. O serviço de atendimento móvel de urgência, temos aí, nos municípios, e aí, é uma outra coisa que a gente diferencia. Na capital, você tem o SAMU, que é o serviço móvel. Mas, nos municípios, você não tem uma deficiência, você tem, às vezes, o município tem uma ambulância que sempre está com o pneu furado, não funciona, ou, não é aquela nossa realidade. Que não é uma realidade muito diferente do Brasil, como um todo, não. É uma realidade ainda existente. Mas, é um programa que tem bastante atuação no Estado. Alguns municípios possuem o barco hospital ou o barco médico, que faz nas calhas. Mas, volta a ser com o problema, por quê? Porque é na calha. E ele trafega muito bem quando está na cheia. Quando está na seca, ele tem problema de locomoção. Então, é um dos problemas que a gente vai ver mais à frente. A atenção à população de mais vulneráveis, é um programa do governo do Estado, que tem uma inserção na capital e em algumas sedes centrais dos municípios. Esse monitoramento dessa população mais vulnerável, ele se dá em relação, geralmente, com as secretarias de assistência sociais. Então, é um programa na área de saúde, mas que está mais ligado lá. Também não é uma realidade de todos os nossos municípios. É uma realidade pontual de alguns municípios que concentram o maior número de população. A assistência farmacêutica é um programa do governo do Estado que tem uma ampliação, tanto no nível federal como no nível estadual, crescente. Aquelas pessoas com doenças crônicas, elas recebem a medicação. E aí, a problemática dentro dessa política é a questão do estoque e da questão do vencimento do remédio. Às vezes, o vencimento, o remédio é distribuído, ele já está meio próximo do vencimento, então, isso vai causar um outro problema. E você ter isso em estoque, você tem nos programas, ou no programa de farmácia, inúmeras situações de doenças que recebem o documento. É claro que, pelos procedimentos burocráticos da própria instituição, do sistema de saúde, você tem que fazer uma série de declarações, de registros, essas coisas, o que às vezes implica quando se torna a situação do município. Não todos têm, possui toda a lista de documentos, e aí, isso causa, assim, alguns entraves que podem ser discutidos dentro do processo da questão da farmácia. Os programas de vigilância de saúde sanitária é uma política que tem o controle das endemias. E aí, eu vou dar um exemplo. Eu acho que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Acho que foi em 2008, 2007, 2008, 2009, do estado do Amazonas, o único município que foi notificado como o maior caso de anemia da dengue foi o Naitá. E isso ficou, assim, muito negativo para o estado, porque, assim, a gente estava ouvindo muito falar de dengue, no Rio de Janeiro, lá para a região sul e sudeste, e o Naitá foi um único município que foi notificado. Nesse controle das endemias, após esse momento, houve todo um trabalho em relação a isso, e no ano seguinte, eles já saíram da lista negra da dengue do estado. Passou a ser, ficou fora do ranking brasileiro, porque o problema é entrar no ranking, não é um ranking bom, é um ranking ruim. Então, teve isso. E uma outra coisa também, de um trabalho que foi feito na questão da vigilância sanitária, também vou usar novamente o exemplo do município de Naitá. Não sou de lá, mas, assim, adoro o município. Devo ter vivido em algum momento, eu gostaria de viver em algum momento lá. Um município que é realmente do coração. Não, o Naitá é uma coisa diferente. Muito obrigada. Foi a questão do caramujo africano. Então, assim, o Naitá foi de novo para o ranking, horroroso, mas ela foi de novo para o ranking na questão do caramujo. E houve toda uma ação da vigilância, tanto dos programas todos lá, e isso foi reduzido, foi contido esse problema como um todo. Mas, assim, é uma ação que tem que envolver cada vez mais, em nível da consciência, a população em si. Porque, assim, o poder municipal, ele faz o trabalho fora do que no meio terreno. Ele não pode juntar no meio terreno. Então, é o meu terreno que eu tenho que tomar conta, né? E aí, a cidade, no primeiro momento, a gente andava nas calçadas olhando para o caramujo, se ele estava pelo meio do caminho. E, depois, para cá, eu fui para o Naitá em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. E foi, 2013, até a última vez. Então, assim, de lá para cá, a gente não tem mais visto tanto caramujo no meio da rua. Mas, em 2008, estava assustador. Obrigada. Aqui, as nossas necessidades, né? Necessidades que também vêm empantadas aí do fórum e vêm somando as necessidades das pesquisas que a gente tem feito. Instalar postos de saúde na comunidade. Gente, tem comunidades que elas estão mais caracterizadas já como distritos, né? E aí, a gente tem a concepção do que, como é que se chama? Por que se chama comunidade? Tem uma explicação lá atrás que eu acho que não cabe aqui. Mas, assim, a necessidade desses municípios terem dessas comunidades que agregam mais ou mais que estão mais centrais. E aí, você pode fazer vários modelos de unificação da instalação desses postos de saúde. É extremamente importante. Por quê? Porque não é só a gente mais na saúde. Você pode colocar mais elementos, mais recursos humanos para contribuir dentro desses postos de saúde. Um transporte adequado. As famosas ambulâncias. Eu não sei se... E aí, eu tenho certeza que vocês já devem ter salvo em alguma coisa. Mas, assim, dentro dos vários projetos que eu tenho trabalhado e nós estamos de deslocamento de barco, nós, inclusive, já salvamos a vida de pessoas que foram picadas por cobra porque, assim, precisavam de um socorro imediato. Não tinham, né? Eu ia naquela rabetinha que ia levar não sei quantas horas para chegar no ponto. e aí, a equipe fica em torno e vai à nossa lancha que é mais rápida para chegar lá. Então, a necessidade da implantação no estado que é um estado hídrico, o estado do Amazonas é o país das águas. Nós somos um Brasil, mas, assim, o Amazonas é o país das águas, a concentração de água que é extrema. Então, assim, nós necessitamos disso e, assim, a gente não tem visto essas discussões ou essas discussões elas têm acontecido de modo muito pontuais dentro de algumas reservas ou dentro de algum programa desenvolvido por uma ONG, mas não como uma política mesmo. A realização e recolhimento adequado dos remédios vencidos. Lembra daquela farmácia que eu falei da agora? Então, eu tenho como um programa depois aqueles remédios vencidos. Por quê? Porque eles já foram distribuídos quase no prazo. Sabe aquela questão? Do limite, tu toma uma caixa, a outra, tu já não toma mais? E aí, fica lá o remédio. Se fica, alguém acaba tomando. Então, você tem que recolher-se. Se tem um prazo de validade, ela tem algum motivo. A outra coisa é a extensão desse atendimento do programa de saúde na família. Tem que sair do município, pessoal. Tem que ir para as comunidades. E as comunidades, elas não têm aquele pobre agente de saúde, ele faz o mínimo que ele, o que ele pode, né? E dentro das condições que ele pode. Ele mapeia nas pessoas da comunidade. Se ele tem uma comunidade com 50, ele acha que ele não consegue fazer tudo, porque senão ele não planta, ele não estuda e não vive, né? Porque o agente de saúde também precisa fazer isso. Então, ele precisa de ter mais agente de saúde naquela comunidade. Então, a ampliação desse programa nas comunidades, nessas áreas de maiores concentrações de populações é extremamente necessário. Isso a gente identificou tanto na Madeira, no Baixo Amazonas e aqui no território Manaus em torno. A ampliação dos programas de combate ao alcoolismo, tabaquismo, drogas nas comunidades. Isso é uma realidade que a gente não pode mais deixar de falar. Não entra na área de inclusão social, porque isso vai entrar numa área de segurança, mas é uma coisa assim que está, eu vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas é assim, aterrorizando os pais de família das comunidades. A questão das drogas é um problema sério nas comunidades. Os jovens, eles ficam numa situação que eles são, como as pessoas que usam esse termo, são presas fáceis de serem conquistadas e aí isso gira, fica um ciclo vicioso dentro das comunidades. E o outro problema é o alcoolismo. O alcoolismo é, eu trabalho, trabalho, trabalho no final do dia, eu tenho sábado e domingo e não tenho nada para fazer. Eu tenho no máximo aquele campinho lá para jogar todo dia, aquele horário sagrado, cinco horas da tarde eu tenho um jogo de pelada da várzea, mas no sábado e domingo eu não tenho nada. Então, assim, sábado e domingo para mim não é a mesma coisa, eu tenho trabalho a semana inteira porque eu não descanso. Eu aqui, o que eu faço? Ou eu vou para o banho, ou eu vou para o cinema, ou eu vou, sei lá, dar, usando aquele coisa, dar o rolezinho lá na praia da Pantanega, eu tenho algum lugar para ir, para sair daquela coisa de trabalho, trabalho. Lá eu não tenho. Nos municípios, eu tenho a praça da igreja, eu tenho a sorveteria, eu tenho a lanchonete, eu tenho alguma coisa, mas na comunidade não tem. Então, isso tem um dos fatores que está somando para isso. A gente precisa pensar em mecanismo, que vai estar atrelado lá no item chamado cultura, tá bom? E educação? Bom, desde 2003, que educação tem sido um elemento estratégico, né, nessa linha do, do, que estamos vivendo, né, desde 2003, que educação é um elemento estratégico para essa construção de um novo modelo de desenvolvimento do Brasil. E esse modelo, ele está pautado em várias, em várias, em várias linhas de atuação. Essa primeira nossa é a política básica. E aí, dentro da política básica, foram colocados esses programas que eu cito aí e que vocês devem ter conhecimento aí nos municípios. Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Educação Básica, que vai mudando de sigla. Um finalzinho, às vezes, é Fundeb, outra é Fundeb, alguma coisinha que vai mudando, mas a base dele é essa Fundação e Manutenção e Desenvolvimento e Educação Básica. E aí, a sigla, a sopa de letrinhas, é aquela, muda ao longo do tempo. E esses programas de formação de professores, esse programa de formação de professores, ele tem sido um verdadeiro revolucionador em relação aos professores que estavam, e aí, dentro daquele grande programa, o multisseriado, alguma coisa, porque assim, deu um outro alento, deu uma outra visão, deu uma outra perspectiva para a pessoa que era professor nas comunidades, no interior, porque assim, ah, eu estou no interior, eu sou professor, então, assim, o que é? Ah, professor, ah, ele é professor, mas não tinha nenhum reconhecimento. Então, esses programas de formação, de atualização, dão uma outra perspectiva para essa pessoa, tanto no ponto de vista da autoestima, como, por quê? Porque ele recebe o material, ele discute com professores que vêm das universidades ou de outras regiões, que ampliam essa visão de vida dele. Então, o que ele pode fazer, ele troca a experiência, porque tem pessoas, tem professores que estão trocando experiências, então, é uma coisa extremamente rica, né? É um programa que está fortalecendo e vem realmente trocando. Eu ministrei aula em Naitá e, volta o meu, quando eu tenho, quando eles fizeram uma lista de e-mail e encontro material e exemplos de algum trabalho, eu coloco lá e eles estão pegando. Então, assim, isso veio a partir dessa linha de trabalho aí. Uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem é que, em 2005, ocorre a primeira Olimpíada de Matemática. Talvez o professor, o deputado, o nosso deputado saiba, né? Então, assim, essa Olimpíada de Matemática, ela tem, ela está aí porque ela tem um marco, pessoal. Porque, a partir dela, e olha o objetivo dela, ela é dirigida a uma inclusão social com o objetivo de incentivar crianças e jovens a se interessarem pela matemática e descobrir novos talentos de ciência e tecnologia. Os dados estatísticos nossos eram que, assim, a nossa atuação na matemática era péssima. E como é que a gente vai começar a trabalhar isso? Aí o governo vai trabalhando e, em 2005, ele lança a primeira Olimpíada. isso dá um diferencial. Hoje, nós temos Olimpíadas de Matemática nas escolas particulares e nas escolas públicas e que depois tem o momento. Tem as municipais, tem as regionais e tem as nacionais. As crianças, elas se esforçam para serem os selecionados. Não só na Olimpíada de Matemática, não só na Olimpíada de Ciência, não só na construção de texto. E isso é interessante. Ano passado teve aqui Manaus, nós tivemos a regional, da regional que foi para a nacional, da Amazonas, que foi para a composição da regional, foi duas escolas públicas, duas ou três escolas públicas e uma das representantes das escolas públicas alcançou mais um patamar. Então, assim, é uma coisa que aconteceu lá em 2005, mas que, sabe, tem uma outra revelação. Hoje, você chega nas escolas, eles sabem, eles estão atuando, eles estão, porque, assim, além do professor estar estimulando, o aluno começa a tocar entre ele no corredor e isso contribui para a divulgação. então, isso faz um diferencial na escola. Obrigada. Pode passar? Bom, ainda dentro do programa da escola básica, nós temos, então, o Programa Nacional do Livro Didático, do Ensino Médio, a partir de 2005, a primeira vez que é distribuído esses livros didáticos para o Ensino Médio, que é uma coisa que, apesar do processo ainda ter que melhorar, é uma coisa extremamente positiva, é uma coisa que tem contribuído muito para a questão da educação no país, a troca de livros, essa coisa desse programa, mas o processo ainda tem algumas falhas que elas precisam ser corrigidas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNEI, é um programa que, do ponto de vista estadual, nós temos linkado aí uma atuação que vocês vão ver lá depois, que é a questão dos nossos programas, inclusão da merenda escolar, de produtos regionais, que já foi alguma conquista que se chegou lá, mas ainda temos os mais no meio do caminho, mas nem todos os produtores e os agricultores rurais podem estar contribuindo com o programa da alimentação escolar regional, por quê? Porque eles precisam de uma certa documentação, então assim, mais uma vez, o processo ainda tem tragos no meio do caminho e esses processos é que a gente tem que ver. A ideia, enquanto isso, a ideia é extremamente boa, é um projeto que tem andado e que tem o seu valor. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar é um programa também, no nosso estado a gente tem a questão do barco, do barco escola, que não é o conceito, temos o ônibus escola também, nós, nós, mas temos o barco escola que é uma coisa que precisa aumentar, melhorar, mas assim, é ajuste, é um programa que continua tendo o seu sucesso aqui. O Programa Nacional de Biblioteca Escolar, gente, esse, esse, sabe aqui no ranking, lá embaixo, no zero, é um programa que andou, que tem a sua atuação, mas do ponto de vista do estado, nas escolas a gente chega às bibliotecas, elas estão, onde que está o material que chegou da biblioteca? Ah, está na sala da faxina, está, em algum lugar, na sala dos professores, ela está em qualquer lugar, em um espaço dedicado para o aluno. Então, assim, esse é um dos fatores que, quando a gente olha para a relação, para o aluno, para o estado, a gente ainda precisa melhorar, porque não é só, e aí, o meu colega de lendo daqui a pouco vai ficar meio chateado, porque, assim, hoje, os alunos, eles vão, com alguns acessos à internet, eles vão lá fazendo copicola, mas tem assuntos que eles precisam com a leitura, então, assim, a gente precisa dessa biblioteca escolar funcionando dentro das escolas, não estou dizendo que nem todos os municípios têm, as escolas, o local não está adequado ou o material está disposto em algum lugar, e a maioria das vezes também não tem. Obrigada, vamos lá. Educação, alfabetização e educação continuada, são dois programas ainda extremamente importantes, programas que ainda necessitam no nosso estado, de serem tocados, o programa do Brasil alfabetizado através do EJA é uma realidade, nós temos, por exemplo, na região de Maitá, várias comunidades agregadas que têm o EJA atuante, mas, como eu disse uma professora da minha universidade, que ontem estava apresentando o trabalho, não é alfabetização do letramento, não é saber ler alguma coisa, o que nós precisamos é a alfabetização do entendimento, porque você tem, hoje, por exemplo, para você acessar um desses programas, um desses financiamentos, ou como fazer para estar dentro de uma determinada coisa, você tem que entender, e às vezes não é só ler, porque eu posso ler várias vezes a mesma coisa e não entender, então, a gente precisa desse auxílio, não é só ler e escrever, eu tenho que ir um pouquinho mais além, eu tenho que fazer a pessoa compreender, talvez isso esteja a necessidade de melhorar dentro desse programa. Educação superior, eu vou fazer um bocão, depois eu venho, tá? Educação superior, nesse, ao longo desses nossos quase dez anos, ela tem sido uma das frentes entre educação básica e educação superior, uma das que mais receberam o incentivo, né? A educação superior, entendida aí, como a implementação, em primeiro momento, das escolas, onde não tinha, a efetivação, o ProUni, que é um programa que favorece a um conjunto de alunos que tem necessidades socioeconômicas de se manter na universidade, necessidades entre várias outras, entre essas que eu citei, é um programa que tem dado certo, é um programa que está em fase de crescimento, o programa de capacitação e pós-graduação dos professores foi uma ampliação do número de bolsas, uma maior número de ofertas de cursos de pós-graduação, antigamente, você tinha, para fazer uma pós-graduação, você tinha que sair do Estado, você tinha que sair do que ele chamava do que um determinado ministro, na década de 90, falou, né? A universidade periférica não tem que ter programa de pós-graduação, por exemplo, a minha universidade é considerada periférica, hoje a minha universidade tem vários cursos de pós-graduação, dentro de cidades de cursos de pós-graduação com conceitos entre 4 e 5 na CAPS, então, assim, se eu era uma periférica de 90, hoje eu não sou mais uma periférica, mas, apesar de alguns ainda acharem que nós somos periféricos, mas, assim, houve uma ampliação do número de vagas, hoje, dentro da pós-graduação, este governo oferece inúmeras bolsas de papéis para pós-graduação para cursar os cursos fora na Europa, na América do Norte, ou seja, conhecer as realidades lá e trazer os estudos para cá, então, assim, nunca se teve tanta bolsa para se estudar no exterior como neste governo. O programa Brasil Sem Fronteiras é um outro programa implementado neste governo também que tem facilitado ou tem estimulado, na verdade, assim, eu digo que é muito mais estimulado que facilitar a vida de estudante. A troca de um aluno, a possibilidade de um aluno de graduação ir conhecer uma outra realidade é tremenda. Ele ganha no nível acadêmico, ele ganha no nível pessoal, no nível das relações internacionais dele, ou seja, ele ganha de inúmeras formas. E nós temos, dentro, por exemplo, eu vou dar um exemplo desse programa dentro da universidade, nós tivemos alunos nossos que foram para a Espanha, nós temos alunos nossos que estão na Inglaterra, alunos nossos que estão na Nova Zelândia, que estão na troca. E isso é muito importante. Imagina só, um aluno de graduação, um jovem, ele tem, o aluno de pós-graduação, a gente já meio considera que ele já está mais numa fase mais adulta, mas aqui não, é um aluno de graduação, é uma pessoa jovem, é uma pessoa que está vindo e vai trazer depois para contribuir com o Brasil. Então, essa capacitação, esse programa, esse pro-Uni, dentro da educação superior, são programas, assim, extremamente importantes e que o Estado da Amazônia tem ganho o suficiente com essas três linhas de atuação da educação superior. A educação profissional tecnológica, lá atrás, novamente, lá atrás, foi implementada a primeira universidade tecnológica federal do Brasil. De lá para cá, teve essa discussão dos institutos de galera de educação profissional, o projeto escola de fábrica. Então, são atuações, programas que a gente precisa, numa discussão, de maiores implantações nos polos da região do Estado, do nosso Estado. Nós temos aí os infões acontecendo, mas precisamos dar um fôlego, uma discussão a mais dentro desse programa, dentro do Estado, principalmente nessas regiões consideradas estratégicas do Estado. As nossas necessidades, pode passar para mim? As nossas necessidades, então, ainda na escola básica, eu coloco ali, eu nem coloquei o que era escola básica ou escola superior técnica, porque, assim, eu entendo que são questões, com a restação do último, são questões que a gente precisa discutir dentro do Estado ainda, ampliação do número de recursos humanos e materiais, ou vagas, escolas, essas coisas todas, construir escolas de ensino fundamental e médio nas comunidades de maior concentração, por quê? Porque isso facilitaria a questão do deslocamento, as crianças, elas vêm em barco escola, mas, às vezes, o barco não passa dentro do Paraná que eu moro, ou, então, do lado que eu moro, eu tenho que chegar até onde o barco escola vem, e aí vem naquelas condições de canoa ou de rabeta, né? Adapar os programas de educação à realidade local dos pobres das comunidades tradicionais é uma necessidade também, isso também vem da conferência e vem de alguns desses nossos institutos, tanto no Madeira como no Baixo Amazonas, e essa capacitar os pobres e comunidades tradicionais para fornecer produtos de qualidade destinados à merenda escolar está ligado com aquele programa da merenda escolar. que é no Estado, é o PN, né? E aí eu volto para vocês, lembrar para vocês, aí a questão são os procedimentos, documentação e o que é necessário, o que impede a maior inserção dessa população das comunidades tradicionais dentro desse programa, e é uma coisa que a gente pode discutir e depois tentar buscar uma solução. Eu vou começar a correndo um pouquinho, né? Daqui a pouco, ó, aqui, então, o programa Luz para Todos, é um programa que tem a sua contribuição, seu prêmio em relação à questão da inclusão, né? O programa Luz para Todos, ele tem, dentro dessas áreas que a gente estuda, a gente tem falado o seguinte, que as pessoas estão voltando, e vocês sabem disso, né? Quem tinha largado a comunidade está voltando porque agora tem Luz, porque agora tem Luz, Eu, com Luz, eu consigo ter um freezer que eu consigo armazenar os meus produtos, ou seja, minha safra de goiaba eu consigo guardar para encontrar um preço melhor. Então, assim, o programa Luz para Todos, apesar da sua necessidade ainda de implantação ou continuidade dentro do Estado, quando a gente fala para o Estado, né? ele tem já os seus pontos extremamente positivos e é claro que, assim, o meu vizinho tem Luz, eu não tenho Luz, eu estou de uma outra comunidade, aí eu sempre fico reclamando por que eu não tenho Luz. Então, na verdade, o que falta em relação a isso é explicar, esclarecer por que a comunidade dela tem e a minha não tem, né? Eu tenho um projeto X que chega lá mas não chega aqui, então eu tenho que esclarecer isso porque isso acaba gerando uma revolta nas pessoas ou a falta de informação e aí é dos municípios, né? Não só quem está gerenciando o programa, mas os municípios na tentativa de acompanhar como é que está o estágio naquele município da instalação do programa porque a crítica acaba prejudicando o programa mas, assim, é um programa que tem tudo a ver e tem contribuído muito com o desenvolvimento regional do nosso Estado. A ampliação da infraestrutura de comunicação com o usão digital e telefonia celular a inclusão digital vai ficar a cargo do colega daqui a pouco e a telefonia celular dentro do programa nacional é a questão da fermentação dessas agências, né? Hoje no Estado nós temos uma cobertura e é muito engraçado porque você tem que ter quando você vai para campo no nosso caso a gente tem que levar as quatro operadeiras porque tem um município que eu falo tim tem um município que eu falo vivo tem um município que eu falo... Ou seja, é uma loucura você vai com um monte de telefone para andar para falar o Maitá eu falo vivo eu falo tim não falo eu não falo eu também não falo... Qual que é a outra? Claro, né? Ah, claro. Aí eu vou para Autazes eu falo muito bem de tim não pega vivo eu vou para Nova Olinda eu falo com o vivo não falo com as outras então, assim, fica uma loucura para a gente então, há uma necessidade de se discutir isso essa ampliação da disponibilidade de telefonia porque do ponto de vista da comercialização gente, é muito interessante vou contar um caso para vocês a gente estava fazendo um trabalho em Iranduba ali na área do Caldeirão e o telefone tocou da pessoa do nosso comunitário que estava sendo entrevistado e ele pediu para a gente parar ele foi atender ele estava negociando sabe o que? o preço do cheiro verde que ele tinha mandado que o filho dele tinha levado para o outro então, assim ele estava estabelecendo o preço não mais uma outra pessoa meu filho chegou lá teve uma o filho quando foi entregar o produto teve alguma dúvida ligou para ele então, ele passou a negociar o preço então, é um dos benefícios e a necessidade na emergência que a gente possa ter o outro ponto do programa é esse programa do passe livre que foi uma discussão e aí vocês vão estar lembrando do ano passado de todas aquelas passeatas em relação ao passe livre só que esse passe livre que eu coloquei aqui eu não estou me referindo aos grandes centros urbanos eu estou me referindo aos municípios ao barco à solicitação de transporte que vocês vão ver já mais à frente que são essas aqui as nossas necessidades estruturar e consolidar os maldades de transporte para os povos e comunidades que é uma necessidade e isso foi muito bem colocado na conferência mas essa necessidade porque a gente fala assim mas na cidade tem ônibus por que eu não posso ter um barco ônibus sei lá, um barco coletivo um barco que vá passando que faça o conceito do que seriam ônibus nossos e a implementação desse passe livre ou desse passe livre ou da lei que vale para o idoso que não precisa pagar passagem então assim em alguns desses nossos recreios eles têm esse embate ainda então é uma coisa que precisa ser divulgada precisa ser noticiada o uso desse passe livre e outro é ampliar a informatização dos municípios e aí vai a questão do que o Adileno vai falar mais atrás na frente que é essa questão da inserção digital garantir então a implementação do sistema de telecomunicação rural a telefonia fixa e imóvel hoje praticamente a fixa ela quase já não não existe nas comunidades aqueles famosos orelhões que existiam da da embratel ou oito alemau alguma coisa ela já não mais existe os orelhões às vezes ainda estão lá mas não funcionam então há uma necessidade dessa garantia dessa telecomunicação rural para que a gente possa fazer realmente o a coisa funcionar em termos de de ligar ponto A com ponto B moradia esse é um outro programa do governo né que que veio buscar e tem transformado o sonho dessas pessoas né nessa casa própria a na primeira fase eu trouxe aqui os dados da primeira fase né que foi um milhão de moradias e a previsão né de dois milhão de moradias até 2014 e é um programa que tem uma inserção no estado quando a gente olha Minha Casa Minha Vida a gente acaba sempre pensando olhando para Manaus e vendo Manaus porque a gente acaba sempre ouvindo o noticiamento de Manaus né mas o Minha Casa Minha Vida ele também está nos municípios ele está eu vou mudar não vou mais falar de Manaus agora vou falar lá de de Autazes está em Autazes ele está em todos esses municípios né mas a gente não ouve isso a gente só ouve isso Manaus 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 tá então assim é um programa e há uma necessidade de ampliar né aí tem o programa da residência agrária também que está colocado aí que são uma das outras casas ampliar sair dessa questão do centro urbano e pegar as comunidades então é um programa que a tendência deve ser para a gente numa discussão de se manter tem seus problemas operacionais tem como todo todo grande projeto mas é um programa que tem contribuído muito com a moradia no estado dentro dessa temática nós temos então que garantiu o acesso aos povos às comunidades tradicionais mais aos programas de habitação das casas tradicionais nós temos porque é uma casa por isso que eu falei que eu ia sair para a Otazes porque em Otazes foi muito engraçado nós estávamos fazendo um trabalho lá e aí nós nós vimos a casa né e a gente brincava se a gente espirrasse o vizinho do lado ouve porque elas são casas germinadas né e então talvez não são adequadas a cobertura não é adequada para o padrão amazônico né e essas coisas todas a gente tem que ficar um pouco atento já está acabando um pouco mais rápido então ampliar o Luz para Todos ampliar o programa Minha Casa Minha Vida nos municípios que essa é uma necessidade os municípios que estão ficando com o número de população mais concentrada isso acontece muito na época do período das cheias né que as pessoas migram para os municípios e aí há uma necessidade uma demanda maior e garantir a implementação desses programas de energia limpa também é uma outra coisa que estaria agregada lá com a questão ambiental e aí eu pensei que ele fosse discutir mas fica como ponto para a gente discutir próximo Bolsa Família Bolsa Família é um programa que foi implementado desde dentro do Brasil Sem Miséria um programa nosso do governo também e eu trago aqui para vocês que o repasse só em 2013 ele foi 30 vezes por cento maior do que 2012 e que em relação em 2010 ele foi um percentual de 63 vezes ou seja é um programa que tem contribuído efetivamente para a manutenção daquela criança na escola e a importância daquele ensino fundamental daquele ensino básico lá atrás é um programa que tem realmente trazido uma 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 melhoria dentro da educação um participar dessas crianças e uma coisa mais importante fazer com que a mãe lembre que o filho tenha tarefa porque quando o filho não faz tarefa depois ele pode sair da escola alguma coisa ele for repetir repetir ela que acaba pedindo então é um envolvimento em passes pela melhoria dessa educação próximo o Bolsa Verde também é um programa do governo federal ele tem atuação dentro das das reservas e das florestas nacionais mas é um programa também como componente de renda e transferência para essas populações muito importante e no estado da Amazônia nós temos o Bolsa Floresta que dentro da da conferência teve uma discussão específica não foi Sila mas e aí eu trouxe só ele como programa porque assim são programas de inserção que estão relacionados tudo com a questão ambiental como com a questão educacional também então eles contribuem para a questão da inclusão social próximo direitos culturais em 2005 foi marcado pela consolidação das profundas mudanças na forma de atração deste governo na área de cultura decorrente do esforço da estruturação de políticas sólidas duradouras para o setor eu coloquei essa fala do pronunciamento no congresso porque a gente percebe um divisor de áreas o que era e o que passou a ser a partir disso aí então essa cultura ela passou a ter um outro entendimento ela passou a ser um agente indispensável essa formação da cidadania da população a população começa a partir dos vários programas que a gente vai ver mais à frente que são o programa de cultura educação e cidadania que tem cinco eixos que são os pontos de cultura a cultura digital os agentes de culturas esses cinco eixos eles têm contribuído do ponto de vista do Brasil em relação a Amazônia a gente precisa ampliar em algum desses eixos mas contribuindo de uma forma muito efetiva para essa coisa do sentimento de que eu pertenço a uma cultura eu faço a cultura eu comer peixe com farinha faz parte da minha cultura eu não consigo comer peixe com macarrão apesar de as pessoas hoje a gente senta na mesa a pessoa coloca tem arroz farinha peixe macarrão feijão e tem o peixe eu não consigo eu só consigo comer peixe com farinha e tem gente que come peixe com macarrão problema dele mas o meu é o peixe com farinha e é essa coisa não no sentido negativo não é só Amazonense como peixe com farinha mas no sentido do reconhecimento cultural isso faz parte da minha cultura então eu tenho que passar para o meu filho olha meu avô comia assim a minha mãe comia assim quem come assim para poder repassar então é uma coisa a gente também o programa Brasil só em imagem também por meio do patrimônio histórico e material tem feito inúmeros fomentado inúmeros projetos nos municípios dessa coisa de gravar hoje mesmo estava vendo ali no jornal gravação de cantos de pássaros cantos indígenas quer dizer estão todos guardados essa nossa memória as caravanas de cênicas que tem acontecido no município e no estado ainda tem uma certa dificuldade por exemplo porque quem está lá em atalaia do norte ou então lá em acabei já estou acabando lá em qual que é a cidade do Chico quem tem? lá no final não chega expressões culturais tipo o que está acontecendo agora já com o festival de ópera que alguma coisa está acontecendo aqui perto a gente ainda tem esse problema da nossa localização mas por exemplo em Novo Novo Airão ano passado teve um festival de curtas cinematográficas que foi muito importante então assim a população toda participando as escolas participando e isso está começando a pipocar em vários municípios do estado e aí não só a questão folclórica mas um outro tipo de expressão cultural nossas necessidades garantir o acesso ao programa de valorização do saber popular uma demanda específica da conferência essa continuidade das ações de documentação dos povos e comunidades tradicionais que vem a questão dos vídeos a incentivação da cultura dos centros de convivência e lazer e resgaste da cultura nos municípios pessoal extremamente importante garantir a ampliação da inclusão digital e eu deixo para ti garantir facilitar o acesso de povos e comunidades tradicionais ao programa de ponto da cultura uma demanda de lá nós não temos isso com tanta diversidade no estado mas é uma coisa que no governo no Brasil isso funciona e contribuir na erradicação da intolerância religiosa e cultural pessoal esse talvez seja um dos temas mais importantes eu estou participando de um seminário internacional que está discutindo a questão da interculturalidade e sustentabilidade e dentre outras coisas tratadas no seminário essa eu acho que a coisa mais importante é que a gente tenha que frear frear parar com essa essa amarela eu vou chamar de marola apesar de o palestrante chamar de onda mas é o que ele chama de onda quando ele olha o mundo e eu vou chamar de marola quando eu olho para o meu estado dessa amarela que talvez não seja ainda tão forte a intolerância religiosa cultural que as pessoas estão está começando a acontecer no estado tem hora que ela está mascarada e a gente precisa tirar esse véu para jogar mostrar e dizer assim não nós não queremos isso então eu acho que nós temos que prestar muita atenção nessa temática na temática que ela está com o véu volto a repetir ela está com o véu mascarando nós precisamos arrancar esse véu e dizer assim nós estado do Amazonas somos contra a questão da intolerância religiosa e cultural ok dessa forma eu agradeço e me coloco à disposição para contribuir com o evento obrigada bom dia convidamos o professor doutor Ediliano Silva de Moura professor Delfont por favor assim por favor eu sou Luiz Borges desculpa o atras que a gente estava dando as inserções do partido dos trabalhadores conseguimos fechar agora vou ser mediador aqui da mesa sou secretário de finanças do diretor estadual executiva estamos aqui para contribuir e participar desse belo evento convidamos o professor doutor Ediliano Silva de Moura para fazer o uso da palavra ele terá 40 minutos para fazer o seu trabalho já que a gente vai tratar de inclusão digital eu quero informar com satisfação que nós estamos sendo acompanhados neste momento por 428 internautas você vê da importância que o PT em especial esse evento está causando em vários interessados na verdade eu não vim falar de inclusão social ou inclusão digital ou inclusão social e quando eu vi a programação eu sabia que eu ia fazer um grande ia ter um grande contraste entre a minha apresentação e a dela muito do que eu vim falar aqui é sobre sonhos sobre sonhos sobre onde é que a gente pode chegar nos próximos 20 anos e sobre uma das alternativas para a nossa sociedade nos próximos 20 anos né e quem que assistiu o Jornal Nacional ontem? eu deixei de assistir só uma pessoa? deixei de assistir ah, deixou de assistir? não, mas é só porque teve uma coisa ontem não tem nada a ver com política diretamente diretamente que era aquela história daquele jogador o Davi Luiz o Filipão se emocionou e tudo a história em si é bonita é um cara obstinado como muitos nesse país que queria ser jogador de futebol que foi dispensado pelo São Paulo que naquele momento ali quase que desiste o pai dele foi lá não, você tem que continuar porque isso vai funcionar vai dar certo isso é bom e aí ele persistiu persistiu e está lá na seleção brasileira né está sendo convocado tudo é essa perseverança que que a gente tem isso vocês com certeza já ouviram muita gente falando isso essa perseverança que a gente tem para ser jogador de futebol que ainda bem que meu pai não insistiu comigo porque não ia dar certo é precisa aparecer em outros lugares todo mundo já falou isso isso não é novidade é e muito do meu trabalho o trabalho do nosso grupo lá na UFAM tem sido nessa direção a gente quer fazer isso acontecer na área de tecnologia e eu vim falar um pouquinho disso e do e do quanto que isso pode ser importante para a gente então é então não vim falar de fato de de inclusão digital posso falar um pouquinho eu tenho uma porção de projetos nossos relacionados à inclusão digital posso falar um pouquinho mas eu vim falar primeiro dessa outra coisa então de criar alternativas para o desenvolvimento econômico da região então eu sou da área de computação e nós temos no nosso grupo trabalhado para transformar os resultados que a gente produz lá em desenvolvimento econômico a gente tem a gente colocou isso como um projeto do instituto para os próximos 20 anos e nesse projeto a gente quer chegar a um percentual significativo do PIB desse estado na verdade da região norte porque envolve mais gente nos outros estados com a indústria de software então nós queremos fazer com que a nossa indústria de software cresça e passe a ser um dos motores para o desenvolvimento da região e eu vim falar um pouco desse plano por que ele tem sentido por que ele tem a ver com a gente apesar de a gente estar aqui na Amazônia e tudo por que é bom para a gente e essa ideia de realizar ações que levam a gente a fortalecer a indústria de software vim falar um pouquinho dessa indústria que já existe para vocês verem o que já está acontecendo aqui para ver como é possível fazer e aqui uma coisa que começa a ser interessante a nossa meta é chegar a uma massa salarial que represente um percentual significativo da massa salarial da região essa é a meta do nosso instituto isso pode virar uma meta maior a gente realmente acredita que isso é possível então assim chegar lá em 10 anos em empresas geradas por nossos alunos com faturamento aí girando perto de 2 bilhões isso hoje seria cerca de 4% do PIB do do estado do Amazonas salvo engano aí mas acho que é isso mesmo e a massa salarial e aí vem o primeiro dado interessante do porquê a indústria de software a massa salarial desses 4% do PIB seria cerca de 30% da massa salarial do polo industrial de Manaus por quê? porque a indústria de software ela o maior gasto da indústria de software é com pessoal é com pagamento de gente então assim quando a indústria de software fatura isso se transforma em salário para quem está trabalhando lá então se a gente gera emprego nessa área o faturamento a riqueza se transfere na maior parte para os funcionários é diferente por exemplo da indústria que a gente tem aí no polo industrial de Manaus que gira em torno de 6,5% que se gasta com salários mais encargos colocando os encargos juntos gira em torno de 6,5% no polo industrial de Manaus enquanto que na indústria de software isso é superior a 50% então se você tem uma empresa de software faturando 12 bilhões você vai ter mais de 1 bilhão em salário isso é oportunidade de emprego e renda e são salários em geral melhores também quais que são os caminhos para isso acontecer e eu vou mostrar um pouquinho do porquê que isso é possível porquê que isso é factível e de como que isso pode afetar mais do que a área informática afeta também outras áreas de conhecimento como que isso também não afeta só a gente aqui em Manaus pode afetar sim a população que está no interior bom mas primeiro os caminhos para chegar lá nós temos várias incubadoras que foram criadas na região não só em Manaus nesses últimos anos e a gente precisa fortalecer essa iniciativa das incubadoras isso é uma das nossas metas e isso aí o instituto vai fazer possível dentro das limitações do instituto nós queremos achar agora parceiros para que isso se torne um projeto ainda maior então fortalecimento das incubadoras incentiva o empreendedorismo e aí vai uma coisa que vai muito além do software só incentiva o empreendedorismo em todo o sistema de ensino do estado para que o jovem que está estudando ali veja vislumbre como possibilidade para o futuro ele criar um negócio para ele pode ser que seja que ele não vá lá continuar os estudos e chegar numa universidade fazer mestrado doutorado mas ainda assim ele pode ser um empreendedor na região e eu acho que isso tem que estar no sistema de ensino tem que entrar no sistema de ensino público principalmente porque porque os nossos jovens eles quando tem oportunidade de serem educados eles são educados para serem empregados esse é o sistema tradicional é a educação tradicional aqui no Brasil a gente fala pouco de empreendedorismo agora para começar a falar então na universidade a gente já está pelo menos na área tecnológica abrindo os olhos dos alunos para isso até na área tecnológica a gente preparava funcionário para o distrito até pouco tempo e hoje a gente está tentando preparar empresário também bom e a gente tem eu vou contar disso a gente fez uma aliança com o pessoal de computação do Acre e de Roraima para que o grupo mais desenvolvido na região é o pessoal aqui de Manaus para que a gente consiga agora desenvolver a área também nos outros estados assim como no interior aqui em Itacoatiara a gente está fortalecendo o grupo de lá então por conta disso eu tenho que dar umas aulas no Acre em Roraima enquanto aqui em Manaus a gente forma o pessoal para ser funcionário do distrito eles formam o pessoal para fazer concurso público você chega lá e pergunta dos alunos o que eles vão fazer depois da universidade eles vão fazer concurso público é para isso que eles estudam isso é péssimo para o país você está jogando dinheiro fora ok precisa de funcionário público qualificado mas uma sociedade não pode ter nas pessoas que estão indo ali para a elite do conhecimento como meta ser funcionário público se as pessoas que estão tendo oportunidade de ter educação para transformar a economia tem como meta ser funcionário público nós vamos ter só funcionários públicos dali não vai ter empresário dali não vai ter gente gerando emprego gerando oportunidades para outras pessoas na região bom além disso para ajudar a alavancar a área sempre é bom isso quer dizer a gente não precisa abandonar a estratégia que é adotada hoje na economia que é atrair aí grandes empresas para a região e por último ali uma das coisas onde a gente está trabalhando muito e eu vou falar mais dela é a criação de parques tecnológicos que é uma ação mais imediata assim nós criamos parques tecnológicos aqui e principalmente nós estamos voltando a criação de parques tecnológicos na Absopla o que é um parque tecnológico é um condomínio de empresas e para que a gente quer fazer isso para que a gente quer fazer um condomínio de empresas primeiro tem uma ação aí generalizada país afora para a criação desses parques mas principalmente porque é para agregar mais um elo na cadeia de oportunidades para que alguém por exemplo que está lá na escola pública que conseguiu se formar depois foi para a universidade pública conseguiu se formar foi educado para ser empresário consiga mesmo sendo uma pessoa que não está uma bastada cheia de dinheiro ele consiga com a sua inteligência criar um negócio então ele precisa da ajuda da incubadora depois da incubadora a gente tem percebido que onde há parques tecnológicos para ele sair da incubadora e ir para o parque você tem uma chance de sucesso muito maior então a ideia de ter parques tecnológicos é essa então esses condomínios reduzem custos e também eles viram referência para as pessoas ter referência é é importantíssimo então assim o aluno que está lá no ensino médio um dia ele vai lá e visita o parque tecnológico e vê um monte de gente que criou empresas e sabe daquilo ele já começa a pensar que no futuro quando ele for fazer universidade for fazer faculdade ele vai estudar para ser um empresário também e quando as pessoas põem isso na cabeça muitos vão dar errado mas vai ter gente dando certo vai ter gente dando certo e você vai acabar transformando a economia essa ideia de desenvolver a área de software não é para a gente esquecer do resto isso é o resto das outras coisas para ter uma coisa a mais então não é para esquecer não é para virar as costas para a zona franca não é para dizer agora também não formo mais empregado para a zona franca não é não é para dizer não vamos desenvolver o interior não é para é mais uma coisa para a gente investir é mais uma ideia para a gente investir nela para ajudar aí a desenvolver o estado no futuro agora vou falar um pouquinho de contexto por que eu estou falando disso porque quando ela fala que nem o sinal da vivo pega e tudo para ver se o cara vem aí em que mundo que ele vive porque vou falar aqui da gente criar uma indústria de software por que isso é possível eu queria mostrar um pouquinho do porquê primeiro para fazer essa coisa dar certo você precisa de disponibilidade de recursos humanos altamente qualificados altamente qualificados não só tendo uma boa graduação como também tendo mestrado doutorado e a gente tem em Manaus pontualmente a gente tem hoje um programa de pós-graduação forte na área de computação e a pós-graduação em Manaus está crescendo nas outras áreas tecnológicas também está crescendo em todas as áreas em particular nas tecnológicas então não sei se vocês sabem mas um dos melhores programas de pós-graduação em ciência da computação do país é daqui de Manaus é da UFAM em vários rankings ele aparece entre os 10 melhores do país e ele só não está um pouquinho mais acima porque é um programa jovem então como todos os programas de pós-graduação aqui da região e ali é um comentário da última vez que o governo avaliou o nosso programa eles perceberam uma coisa muito diferente desse programa nota-se o estímulo na criação de startups e o impacto desse programa sobre a região aqui tem sido enorme vocês podem não saber mas hoje o pessoal de Coari acessa a internet usando fibra ótica o pessoal do programa de computação estava lá trabalhando nisso a ideia vem de lá a Petrobras vai passar fibra aí isso tem que ir para a população e a gente foi lá trabalhou correndo correndo perseguimos o objetivo e isso aconteceu a gente quer que Itacoatiara tenha uma infraestrutura de comunicação fantástica porque o linhão traz fibra com ele e a gente precisa de ações para fazer com que essa fibra chegue em Itacoatiara porque em Itacoatiara tem nosso interesse particular tem o interesse geral todo mundo ter acesso à internet de qualidade inclusão digital redução de custo para conexão tudo mas tem o outro interesse que é nós temos vários cursos de graduação em computação em Itacoatiara a gente quer desenvolver a nossa visão para Itacoatiara é lógico tem outras visões para Itacoatiara mas a minha visão para Itacoatiara é um lugar onde as pessoas vão para lá um polo onde as pessoas vão para lá estudar computação e da onde eu vou tirar dali alguns empresários que vão mudar esse estado no futuro continuando aqui sobre o contexto só para vocês verem como é possível fazer aqui tem exemplos de empresas de alunos nossos que tem saído nos últimos anos essa decisão de correr para essa área é recente e ela já está dando resultado que essa Nemu é empresa de ex-alunos nosso está faturando lá já mais de 10 milhões com poucos anos de existência está com 3 anos de existência alunos que começaram com cotinha de 200 reais por mês para fazer uma empresa estão empregando muita gente com salários ótimos média salarial muito acima do distrito agora é pouco ainda porque eles estão lá com 40 e poucos funcionários então previsão de fechar o ano com 100 funcionários em 2014 é pouco mas dá para ver que dá para fazer e se a gente tiver vários Nemus isso começa a mudar a sociedade a Petit Fabric eu vou mostrar o site deles se der tempo a Petit Fabric também é uma empresa de ex-alunos nossos que está fazendo jogos desses que a gente usa por aí no celular na hora que está querendo passar tempo e tem gente no mundo todo usando jogos feitos por amazonenses aqui não sei se vocês sabem disso então assim outra empresa está bem aqui pertinho do outro lado da rua num escritório chique aqui da como é o nome desse prédio é o The Office The Place sei lá um desses é onde era a Beta é o The Place então estão aí se vocês quiserem conhecer só atravessar a rua ali vai ver a Petit Fabric a Tep4 a Tep4 a Tep4 Mobile também está aí também tem um escritório nesse prédio chique desenvolve aplicativos para empresas e tudo também está em franco crescimento estão com 60 funcionários e todos esses casos são de pessoas que não são pessoas cheias da grana lá que saiu da universidade pegaram sua herança e foram fazer um grande negócio são pessoas que não tinham tanto dinheiro assim que são alunos de graduação de graduação que tiveram uma ideia acreditaram nela apostaram conseguiram investimento daqui e dali e estão fazendo seus negócios e se você somar os três aí você já tem pelo levantamento que eu fiz com eles só os três primeiros eles devem fechar o ano com 200 funcionários se somar os três a ingress não é a empresa de aluno nossa mas é de um filho de um professor da matemática lá do da UFAM quem foi para o último jogo aí viu que dava para comprar pela ingressa o jogo do Corinthians que teve aqui o último jogo do Corinthians que teve aqui dava para comprar os ingressos pela internet era essa empresa que fazia o sistema para vender eles têm parcerias aí no Brasil todo tem território em São Paulo já e tudo também começou com uma porção de meninos aí e tem uma uma outra ali que é a Fabrique que ela decidiu depois de viver nesse mundo também de ex-alunos nossos depois de viver nesse mundo por alguns anos aí já tem esses aí são antigos para os nossos padrões tem dez anos de existência eles decidiram se transformar em um acelerador eles vão pegar a experiência deles para ajudar outras empresas a dar certo outros meninos estão começando a montar esse negócio conseguir dinheiro e dar certo então eles se transformaram no que a gente chama de acelerador é um grupo que está tentando fazer outros grupos funcionarem ainda sobre o contexto se a gente criar um parque tecnológico aqui ele vai atrair centros de P&D que a gente tem na região isso é uma particularidade que vem da lei de informática local não sei se vocês sabem mas as empresas daqui do do polo industrial que trabalham na área de informática elas tem uma obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento com uma cifra que é assustadora que já em 2014 isso passa de meio bi para investir no ano em pesquisa e desenvolvimento como elas são empresas de informática elas acabam buscando fazer investimentos nessa área de informática e uma das coisas que elas fazem é criar centros de pesquisa aqui delas próprias isso gera emprego e tudo e a criação de parques vai facilitar a instalação de novos centros de pesquisa dessa empresa mas de novo isso não tem sido a nossa meta principal agora quer dizer aproveitar essa riqueza das empresas é importante e tudo mas a gente vê que isso não faz tanta diferença para a nossa sociedade vocês estão vendo muito a diferença do meio bilhão que essas empresas estão gastando com investimento não vê muito para a sociedade você não vê muito mas essas empresas desses meninos elas vão fazer grande diferença para a gente aqui sim se elas chegarem nesse tamanho que as empresas do distrito tem por exemplo se a gente criando um parque em 2015 ele está tentando se estivesse pronto um parque agora imediatamente mais de mil pessoas iam trabalhar nesse parque só de funcionário de centro de pesquisa e isso ia ampliar as condições de contratação desse centro de pesquisa provavelmente a gente geraria aí da ordem de mil, dois mil empregos na área de tecnologia da noite para o dia só com a facilidade que se criou com a implantação do parque ainda sobre contexto nós fizemos uma espécie de aliança entre essas universidades a UFAM a UEA a Federal de Roraima a Federal de Rondônia a Federal do Acre e os IFES onde a gente conversa sobre isso que eu estou falando aqui de nós vamos mudar essa região nós vamos mudar essa região vocês podem achar que é delírio principalmente depois da palestra dela porque o celular não pega em alguns lugares em outros lugares não tem geladeira não tem energia elétrica é pior ainda mas não é uma coisa de fato tão impossível de acontecer a gente realmente acredita nisso só a informação de que tem a lei de informática injetando muito dinheiro na área e tudo agora sobre justificativas porque esse negócio de informática aqui na região porque não em outro lugar a gente tem um ambiente propício tem a lei de informática ajudando tem gente formando pessoal de qualidade os nossos alunos de mestrado doutorado eles competem de igual para igual com qualquer aluno de mestrado doutorado do mundo eu faço questão sempre dizer isso a gente vai para as conferências está lá o aluno da melhor universidade do mundo em computação de Cornell ou de uma das melhores de Stanford e está lá o aluno da UFAM apresentando o trabalho e ninguém acha que o aluno da UFAM é pior e isso acontece com certa regularidade então a gente realmente forma gente com muita qualidade para ter um ambiente propício porque tem gente sendo formada com qualidade a gente tem um ambiente propício porque a indústria de software tem baixo custo ambiental isso é bom para a nossa região então quando você fabrica software aqui você não agride a natureza como em outras empresas você tem um alto impacto social porque o faturamento da indústria de software vira salário emprego direto para o pessoal que está trabalhando você não gasta com matéria-prima com importação de insumos para montar aqui produzir software o gasto é todo com gente ela reduz dependência de incentivos porque produzir software em Manaus e distribuir o software de Manaus é algo que tem custo muito parecido com produzir software em São Paulo ou em Nova Iorque ou em qualquer outro lugar uma coisa que já virou rotina essas empresinhas que eu estou comentando com vocês elas funcionam aqui em Manaus os funcionários estão todos aqui trabalhando mas os computadores delas que servem os clientes e tudo eles ficam nos Estados Unidos a gente aluga nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos é muito mais barato que no Brasil é muito mais barato alugar um computador nos Estados Unidos do que comprar um computador para ir para funcionar aqui e colocar a internet boa aqui para funcionar e vai ser muito mais confiável não vai cair a rede em geral elas usam computador nos Estados Unidos então para quem usa o nosso sistema se ele tentar rastrear ele vai achar que a empresa é americana porque vai parar lá nos Estados Unidos tudo o que a gente faz o que eles fazem fala a gente porque eu estou me pondo no meio mas e isso traz uma chance de desenvolvimento para toda a região um dia desses fui dar uma palestra para os alunos um dia desses dois anos até fui dar uma palestra para os alunos em Itacoatiara e estava comentando exatamente isso você pode abrir uma empresa em Itacoatiara e ela vai ser igualzinha a empresa que os alunos estão abrindo aqui em Manaus então assim se o aluno se formar bem em Itacoatiara eu falo em Itacoatiara porque a UFAM e a UEA estão formando gente em computação em Itacoatiara os alunos estão se formando em Itacoatiara se eles forem bem formados e criarem empresas eles vão ter a mesma chance que o aluno de Manaus ele não precisa sair de Manaus ou de Itacoatiara vir para Manaus para abrir a empresa dele ele vai ter a mesma chance porque eu vou mostrar um exemplo aqui de serviço de empresa e vocês vão entender um pouquinho do porquê a cadeia produtiva de TI outra justificativa ela vai além da TI então assim mas só vai dar emprego para o pessoal de TI? não por exemplo a gente para ter empresa de TI a gente gera muito emprego na área de design muito mesmo como tudo a gente gasta muito dinheiro com a parte jurídica principalmente porque você tem uma empresa na Amazonas que tem computador nos Estados Unidos servindo clientes em outros países então a assessoria jurídica é fundamental a gente sempre gasta muito dinheiro empresa de TI gasta muito dinheiro com a parte jurídica então vai dar emprego para os advogados que a gente forma vai dar emprego para os jornalistas que a gente forma muito do que se faz em computação é produção de conteúdo precisa de jornalista precisa de arquivologia a arquivologia é uma área fundamental para a gente e assim vai assim em diante então não é uma coisa que você vai privilegiar um setor e só gente formada naquela área vai ter oportunidade e essa questão aí que eu acho que é importantíssima a logística é fácil então assim é um segmento onde o Amazonas pode ser competitivo só precisa de gente formada o Amazonas pode ser competitivo nesse segmento não sai muito mais caro produzir aqui do que produzir em outro lugar no mundo eu dou um um exemplo a mais para vocês vocês viram aquele programinha de um passarinho que ficava um joguinho de celular não sei se vocês gostam dessas coisas mas um passarinho que ficava flutuando entre tubos do Super Mario não sei se já viram isso é um joguinho de criança que é basicamente fazer uma bolinha ficar flutuando foi feito por um vietnamita tá um menino vietnamita menino mesmo assim bem menino mesmo e aí ei não menino 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 20 anos 18 anos acho que ele tinha uns 18 anos menino bem menino pra mim é menino mas o seguinte ele não estava nem formado em faculdade não e aí foi lá fez um joguinho aí botou no ar na loja do Google qualquer um em qualquer lugar do mundo pode fazer isso e aí um monte de gente gostou de usar e aí ele estava faturando 70 mil dólares por dia ele tirou o joguinho do ar porque ele usou os tubinhos do Super Mario aí a Nintendo mandou uma carta pra ele dizendo que se ele não tirasse do ar a Nintendo ia processar o menino vietnamita ficou preocupada tá então veja como há oportunidade nessa área tá o que ele precisou ele precisou só de conhecimento ele no Vietnã concorre de golpe igual com a Nintendo se quiser isso é importante pra essa área é uma área democrática tem oportunidade pra qualquer um que tiver o conhecimento e a gente tem conhecimento aqui sendo gerado isso aqui é um pouquinho sobre como como é que a gente faz um parque tecnológico porque inicialmente eu ia falar mais sobre um projeto de criação do parque em quanto tempo você consegue fazer um parque tecnológico desse de software está de pé funcionando considerando obra considerando que as licitações atrasam se tiver governo no meio e tal ali é um horizonte de cinco anos a gente tem essa coisa já consolidada e aí de oito a dez anos pra maturação que a gente chama expansão onde a gente estaria naquele patamar que eu comentei no início lá de dois bilhões a gente tem um projeto bem mais detalhado disso se alguém depois quiser conhecer não é a ideia aqui detalhar eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que talvez você não saiba por exemplo aqui essa abinha aqui é um exemplo isso aqui não é uma empresa de amazonense vocês conhecem a empresa americanas americanas.com quando você faz consulta na americanas coloca qualquer coisa aqui nessa caixinha vou colocar aqui aí você não sabe escrever por exemplo celular e aparece isso aí e já corrigiu que é celular com C isso foi feito por amazonenses estão ali no morado só a empresa deles aqueles meninos que começaram com uma cotinha de 200 reais na verdade se você faz nas principais lojas de comercial autônio do país o sistema que está processando essas consultas que faz isso aí que mostra essa caixinha que mostra isso aqui ele é feito por amazonenses pelos meninos que começaram com uma cotinha de 200 reais eles já são o maior do país nisso em três anos em três anos eles já são o maior do país nisso as projeções dessa empresinha desse nível são ótimas assim eles vão eles têm um plano de crescimento esse ano no país eles devem dobrar o faturamento eles estão faturando 10 milhões ano passado devem dobrar para 20 esse ano e eles vão em 2015 começar a vender no exterior e eles vão ganhar mercado eles vão ganhar mercado o que estão fazendo hoje e quem fazia isso outra pergunta interessante quem fazia esse sistema antes para americanos é uma empresa da nova zelândia quem fazia era uma empresa da nova zelândia agora quem faz é uma empresa de manaus a computação é assim tem oportunidade para todo mundo o cara da nova zelândia estava fazendo aqui o que eles vão fazer daqui a uns anos daqui a uns anos a gente vai estar lá na nova zelândia vai fazer o contrário essa é a ideia porque o sistema deles é muito melhor eles estão na americanas não é porque a americanas gostou dos brasileiros é porque o sistema é muito melhor só para americanas houve um impacto de mais de um bilhão nas vendas por causa do sistema o sistema ajuda as pessoas a comprar e isso faz diferença para eles outro exemplinho aqui já coloquei aqui então essa é a empresa dos meninos é uma toda de gosto duvidável o site lá mas aqui ó é a Tep4 a Tep4 outra empresa só gente jovem lá começou também sem dinheiro e tudo que está empregando 60 pessoas aqui perto do E-Place ela faz aplicativos então a empresa quer entrar aí no mundo dos aplicativos e precisa de uma solução eles vão lá e fazem e eles estão empregando um monte de gente com isso é uma empresa mais careta vão um pouco para a computação mas está dando certo e tudo essa aqui é um exemplo que eu gosto muito um dos sócios é um ex-aluno de mestrado nosso nem pensou fazer doutorado ele desabriu uma empresa de jogos essa aí que eu falei que tem gente no mundo todo jogando os joguinhos feitos por amazonenses também aí é a Petit Fabric inclusive você entra no site deles é todo em inglês nem parece que é uma empresa brasileira aqui de Manaus nem parece que eles comem farinha com jaraqui não parece nada porque na computação tem até uma piada da internet que o cachorro está lá na internet digitando e tudo e aí alguém fala que na internet todo mundo é igual está um cachorro falando está o ricasso falando está o americano falando mas depois do outro lado ninguém sabe o que é então alguém chega nesse site deles nem sabe que isso está na Amazonas porque está em todo inglês e se você for rastrear você entende computação vai rastrear deixa eu ver de onde eles vêm é lá dos Estados Unidos o site está nos Estados Unidos aquelas consultas da outra empresa quando elas são processadas elas vão para os Estados Unidos ser processadas porque os meninos estão programando os computadores nos Estados Unidos o menino de Itacoatiara pode fazer a mesma coisa o de Rio Branco também isso é oportunidade e essa indústria só a indústria a indústria de jogos tem um faturamento absurdo você consegue fazer uma empresa dessa área se ela der certo sair do nada para o valor da Petrobras em 10 anos agora o que a gente precisa precisa de gente formada nós estamos fazendo isso tem muita gente se esforçando precisa de ajuda para isso para ter muita gente bem formada eu preciso que o menino que está ganhando a Olimpíada de Matemática queira participar desse mundo seja lá em Maitá seja lá em Maitá o aluno bom precisa saber que ele é bom e que ele pode fazer isso não fazer isso para ele ficar rico mas fazer isso para o Estado ficar rico isso vai gerar oportunidade para todo mundo em todas as áreas então eu ouvi falar disso por isso decepcionante porque eu não falei de inclusão e tudo mas é isso aí Alô seguindo aqui depois do encerramento da palestra do nosso professor Leitor Edileno vamos fazer a abertura da plenária para a discussão sobre os temas abordados objetivamente ele portar mais fresco que deve-se fazer uma pergunta mas são os dois temas conforme o cronograma aqui da programação para que a gente comece que a plenária se posicione faça perguntas para poder ter mais esclarecimentos qual o seu nome? tem problema Então vamos começar. A pergunta é para quem, Jadir? 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 A pessoa também, assim com outros companheiros aqui, como o vereador Valdemir José e outros companheiros. E contribui da seguinte forma. Eu sou especializado em administração hospitalar e trabalhei seis anos no sistema, no SUS, trabalhei no Rupanã, no Madeira, trabalhei em Santos Abel do Rio Negro e trabalhei em Itacoatiara. Sou itacoatiarense, trabalhei lá quatro anos e meio, no Hospital dos Dementes. Então, com relação à questão da saúde, a minha colocação é a seguinte. Foi colocado os avanços, é claro, mas comentar a questão da prevenção, a saúde da família, o projeto Saúde da Família. Nesses municípios e aqui em Manaus também, eu percebo que a meta da saúde da família é a prevenção. E um dos pressuportos do programa é a questão da visita domiciliar. E é muito fraca essa visita. Em todos os municípios e muito mais no interior do Estado. Isso muito se dá também pela questão de falta médico, se não há falta muito médico, o programa Mais Médicos já avançou no Estado, mas tem que avançar muito mais. A gente sabe que a formação dos nossos médicos aqui, a academia no Brasil, pela questão neoliberal, forma o médico para criar o seu consultório, para ser empreendedor. E eles não veem o SUS como meta, como foco deles. Isso atrapalha muito. A gente sabe que quem comanda as equipes são os médicos, enfermeiros, odontólogos. E se não tem esse comprometimento, a coisa não acontece. E aí dificulta a prevenção e em cadeia vai prometer todo o sistema. E a gente vê que a mídia bateu muito forte no SUS, é justamente para desqualificar o SUS, que é uma referência para o mundo. Tem muitas falhas, mas foi construído pelas organizações sociais também. E critica o porquê, porque é referência para o mundo e eles querem o projeto neoliberal. Não estou preocupado com levar a saúde para quem mais precisa. Com relação também à questão da agência de NSS no interior do município, para poder levar. Porque você levar o benefício do NSS é levar a cidadania, para aqueles mais precisos. Então, tem muita gente no Amazonas que não tem acesso a isso, porque não tem. E a burocracia é enorme para você. A prefeitura, às vezes, disponibiliza um local para construir agência, mas para você chegar, efetivar a construção da agência, é uma burocracia enorme, muito grande. Então, muitos municípios daqui, no interior do estado, tem muita gente no interior, sabe que não tem agência e dificulta o acesso ao benefício. Já na questão do desenvolvimento tecnológico, com o professor Edileno, professor, ainda hoje, a maioria dos executivos do PIN são de fora. Não sabe disso. E tem vários companheiros aqui também que atuam o PIN e sabem disso. Então, a gente preparar essa massa pensante aqui é importante para a gente estar ocupando melhores espaços no pólio do Céu de Manaus. Tem que ter uma preocupação com relação a isso. Já há um certo... ainda existe, ainda há muito preconceito de prevenção de fora, traz o pessoal de fora para cá para ocupar os cargos de executivo. E tem gente qualificada aqui para ocupar. É claro, tem que avançar mais, mas tem gente qualificada. Essa indústria, eu vejo com muito bons olhos, muito orgulho, essa indústria sófrica é importantíssima. Primeiro, por quê? Ela não polui. Ela não polui. Não polui o meio ambiente. E a gente sabe que tem a floresta aqui, que é uma preocupação nossa, é claro, e do mundo todo. E a gente tem que avançar na indústria de criação tecnológica. É importante para a nação. Hoje, o centro tecnológico, o professor acabou de falar, é nos Estados Unidos. É que espiona o mundo todo. O mundo todo. A gente viu, há pouco tempo isso daí. Então, a gente avançar nessa indústria de criação tecnológica é importante para a nação e para o mundo. Para a gente tirar das mãos dos Estados Unidos, esse controle da rede, da net, dessa tecnologia, que aí é um modo de controle, de dominação do mundo. Então, seriam as minhas contribuições. Obrigado. Pessoal, neste exato momento, aproveitando que a gente falou de tecnologia, temos 612 pessoas acompanhando aqui a nossa reunião. Eu só vou definir aqui com o professor ou o professor aqui, se a gente faz um bloco de três, se ele concordar para responder, que fica mais objetivo, porque a gente não estipulou o tempo da pergunta, está na indagação, está ok? Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Eu queria parabenizar a Fundação Pessoal Brano, a Direção Estadual do PT, por este evento, este momento importante. Mas queria lembrar que, em 2005, o PT criou uma cartilha, Subsídio para a Constituição de um Programa de Governo. Então, eu acho que nós estamos atrasados. Eu acho que não precisar da Fundação Pessoal Brano ter vindo fazer. Eu acho que nós temos condições de fazer. Eu acho importante ter vindo. Mas nós precisamos criar essa cultura de discutir um projeto para o Amazonas. Que, a partir daqui, continue com esses eventos, independente da Fundação Vim. Mas a direção do PT precisa criar essa cultura de discutir um projeto para o PT. Em segundo lugar, eu queria dizer que o PT tem que se preocupar com a política digital inclusiva. As empresas cuidam delas. As empresas têm dinheiro. Quem não tem condições de acessar a tecnologia são as populações mais carentes. Então, é essa a política que o PT precisa formular. Uma universalização da tecnologia. Vou dar um exemplo aqui para os companheiros e companheiras. Em 2008, quando eu estava trabalhando com o senador João Pedro, nós visitamos uma comunidade ticuna, a 300 quilômetros de Santo Tão de Sá, comunidade de Betenha. A felicidade imensa que eles tinham, porque chegou luz para todos e um laboratório de informática. Então, é essa a política que nós temos que pensar para o Brasil e para o Amazonas. Porque a população rural, que a gente sabe que tem dificuldade, devido aos distanciamentos que há na nossa região, é essa que nós temos que construir. Uma política inclusiva. Em terceiro lugar, eu acho que para a gente fazer essa discussão de um programa de governo, a gente precisa ter um diagnóstico do Amazonas. Precisa conhecer a história do Amazonas. A sua herança cultural. Por exemplo, relatos dão contas do período colonial, a população era indígena. Na sua maioria, 6 milhões de índios que foram suicidados depois de 200 anos de colonização. Então, nós temos que levar em conta isso. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, muitas vezes, as políticas federais, estaduais, se distanciam da questão indígena. Acabo mantendo as políticas que foram formuladas no passado. Está aí o exemplo de Umaitá. A comunidade indígena está aí. Isso aí não é só em Umaitá. É no Amazonas. Quem já foi no Alto Solimós e vê o descaso que é tratado às populações indígenas. Então, eu acho que para a gente pensar num projeto de governo, a gente precisa, em primeiro lugar, levar em conta a nossa tradição cultural para poder formular. para terminar, companheiros e companheiras. Doze anos de governo do Partido dos Trabalhadores, avanços importantes, mas no estado do Amazonas nós ficamos estancados. Está aí o PNUD, o mapa de desenvolvimento humano. enquanto o Brasil avançou, as principais cidades aonde ficamos parados foram no Amazonas, no Alto Solimões, o Vale do Javari, uma das piores situações, não avançou em nada. Alguma coisa está errada. O Brasil avança e o Amazonas não avança. Por quê? Por quê? Porque os governos que estão aí há 32 anos têm descaso com a população. Vou concluir o que o companheiro está pedindo. Para concluir, eu queria dizer que Dave Luiz é 1% que consegue chegar onde ele chegou a nossa população. O restante das crianças do campo de várzea nunca vão chegar lá. Nunca! Então, Romário e outros que se deram bem é 1% nessa nossa exclusão esportiva. Também tem que pensar nisso. Oi. Bom dia a todos. Meu nome é Closomar Teixeira. Queria direcionar a pergunta do professor. Eu sou de Quari. Ele falou aí da questão do da fibra ótica do projeto do projeto gasoduto Coari-Manaus. Se eu não me engano, no projeto inicial da Petrobras, da construção de gasoduto, a fibra ótica seria beneficiar dos sete municípios onde passa o gasoduto, de Quari até aqui em Manaus. O professor colocou ali que ele esteve em Quari fazendo esse trabalho, não sei se foi no terminal Solimões lá, porque a questão da fibra ótica é um sonho muito grande, a questão da internet. A gente sabe que a internet no interior do estado do Amazonas é muito complicado, muito difícil a gente acessar qualquer coisa. Nos municípios tem lá as pequenas empresas que montam suas pequenas estruturas de distribuição do sinal na internet que pega muito precaramente. E essa questão da fibra ótica é um sonho porque a gente sabe que iria melhorar muito o acesso das pessoas com relação aos sites, enfim, pelos estudos que fazem com relação à internet e hoje a gente faz quase tudo com relação à internet. e queria perguntar para o professor como a gente não sei o povo praticamente não sabe dessa visita, onde foi esse trabalho que vocês fizeram lá e como é que ficou essa questão da fibra ótica, que é um sonho lá para a gente. Moisés, bom dia a todos e a todas e a gente quer contribuir na primeira palestra que fala de todas as políticas públicas do governo federal que chega para o Amazonas. O Amazonas vive um isolamento das cidades. Aqui a gente não conta horas quando é que a gente vai para o município. A gente lembra que São Gabriel da Cachoeira é quatro dias de barco, Boca do Acre é doze dias de barco. Na cheia, porque na seca você não chega lá. Se for em Irunepé dez, dia de ida, aliás, dá mais, dá 14 dias para ir no Irunepé, e até de avião. Eu queria lembrar que uma passagem de Manaus para ir no Irunepé, hoje, você pode entrar no site e comprar uma passagem para sexta-feira quando tem avião. É 2.800, uma passagem de avião. Então, nesse isolamento que nós vivemos, eu queria saber quais, quais seriam a realidade, quais seriam as contrapartidas das prefeituras com o governo federal, qual é a contrapartida do governo estadual, certo? E qual é o controle social que tem dessas políticas públicas para chegar nos municípios. Porque o município que vive isolado e que se diz que o Bolsa Família chega lá e você chega no município, quem está dando o Bolsa Família é o filho do prefeito ou é um vereador que está distribuindo lá o pagamento, é onde o companheiro não tem direito nem a receber o Bolsa Família, essa política não está chegando para o pequeno. Você diz do Luz para Todos, mas quando tem que plantar lá, derrubar a mata lá, fazer a trilha para chegar lá na casa do pequeno, não é o pequeno que recebe, é alguém que está ligado ao prefeito ou alguém que está ligado a um vereador. Então, nós temos que ter um controle social maior. O governo federal deve abrir um espaço, organizar, porque na Amazônia, como eu estou dizendo, é isolado. Num município como Irunepé, como Ipichuna, você não tem para quem reclamar, você não tem para quem denunciar. Então, a Amazônia precisa realmente dizer para você que o potencial que a Amazônia tem de desenvolver uma floresta, de oferecer uma política até internacional devido a floresta, os carbono, o gás carbono que vende e tudo mais, isso traz um potencial muito grande para a gente. Então, a política para a Amazônia tem que ser diferente, mas tem que dar condições para aquele pequeno, para aquele que não tem acesso a essa política pública, ter o direito realmente que essas políticas possam chegar na sua casa. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, em especial a todos os internautas que estão seguindo esse momento. Eu sou Antônio Nascimento, sou do município de Tefé, e gostaria também de contribuir aqui com as duas palestras que foram dadas, no sentido no sentido de que os municípios do interior do Amazonas, eles têm as suas peculiaridades de cada um, ou seja, pela sua geografia, ou seja, pela sua deficiência de receber as políticas públicas. Então, meus companheiros e companheiras, eu penso que nesse momento, nesse fórum aqui, é preciso se pensar em uma reforma política para o estado do Amazonas. Porque a gente observa, ontem nós estivemos participando de várias colocações de companheiros que vieram de municípios distantes, as dificuldades que nós estamos enfrentando para poder fazer com que esses programas do governo, como muito bem foi explanado aqui pela professora Cátia, que são diversos programas, mas que de fato não estão chegando lá a quem de fato deveria chegar conforme é o programa do governo federal. Então, falando dos fatores de risco como foram colocados aqui, a gente vê que há uma necessidade muito grande de se fazer as implementações para atingir aquelas famílias, aquelas pessoas que de fato não merecem. E aí vem a pergunta, já surgindo de uma resposta. Quais as maiores entradas, para que os programas e suas demandas, suas ações, possam atender essas famílias a partir de uma orientação que se perpassa por uma política de clínio nacional para chegar no nosso município? Como fazer isso? Uma segunda pergunta, e aí é para a professora Cátia, é sobre o Luz para Todos, um programa que eu vejo que tem destaque especial, sobretudo na nossa região. Hoje nós temos 70% das comunidades do município de Terfé que já receberam o programa do Luz para Todos, mas que ainda, no meu ponto de vista, na minha observação, o programa Luz para Todos precisa ser melhor aproveitado, sobretudo na área da agricultura, porque lá poderia estar sendo, funcionando as micros, indústria da agricultura, e não está sendo aproveitado dessa forma. Então, como aproveitar esse programa de tamanha importância para a nossa agricultura, e não só para a questão da agricultura, mas também para a questão da inclusão social, como foi a sua palestra. E com relação aqui à questão da informática, repassa aqui pelo professor, nós sabemos, como muito bem já falou o nosso companheiro de Coari, as dificuldades que nós temos para que nós possamos, no município, acessar a internet. E nós temos uma necessidade e um desejo que essa fibra óptica chegue nos nossos municípios. Porque nós sabemos que da forma que está sendo feita, nós não temos condições em dias, quando tem pico de acesso, de abrir um e-mail. Então, não tem condições de você trabalhar dessa forma. E o que fazer para motivar, de repente, essa juventude a entrar nesse mundo da educação digital? Esse questionamento. E aí, sabendo que nós temos um plano, um plano de educação que não contempla, de certa forma, nas suas entrelinhas, essa interdisciplinaridade dessa inclusão digital na sua modalidade. Como fazer com que isso, de repente, seja uma política da educação básica para que, a partir desse momento, o jovem, a jovem, já comece a sentir essa necessidade de ingressar nesse mundo, que é um mundo que a gente percebe cada vez mais. É preciso que o Brasil tenha uma proposta que seja, que responda pelas necessidades do povo brasileiro. Muito obrigado. Conforme acordado, os cinco, vou só citar a ordem, o Marildo, o Vandemir, o Zeca, a Rosemire e o Amador vão falar no segundo bloco, e nós temos a necessidade de encerrar 12h30 por causa do horário daqui, por causa do almoço, só para reforçar aqui vocês. Não sei, pode falar. Posso falar? Eu vou falar de... Acho que é o questionamento principal que eu mencionei com a Arie. O que eu mencionei? 2010, nós apontamos que, como estava a Petrobras passando fibra de Manaus a Arie, o pessoal do governo do Estado estava pedindo nossa ajuda para falar de opções para fazer com que o interior, a conexão no interior melhore, tudo, se a gente tinha sugestões, tudo. Uma conversa como essa, não faz parte de governo nenhum, então, fui chamado como fui chamado hoje, para dar opinião sobre alguma coisa. Então, nós participamos de uma reunião com o pessoal da Prodan, pessoal da Secretaria de Ciência e Tecnologia na época, e aí, nessa época, eu apontei essa possibilidade de usar fibra para conectar as cidades do interior e apontei essa oportunidade que, desde que a Petrobras já ia passar fibra e o que acontece? Uma questão mais técnica, no momento que a Petrobras passa a fibra para ela usar o que ela precisava usar lá em Urucu, no momento que ela passa a fibra, a fibra é uma estrada que dá para passar muito mais carro do que a Petrobras precisa, penso assim. Então, tinha essa oportunidade, a gente apontou isso, tinha essa oportunidade do governo do estado se articular com a Petrobras para conseguir também usar essa fibra para beneficiar a população de vários municípios por onde ela ia passar, tem Anamã, até peguei aqui, Cori, Codajás, Anori, Anamã, Capiranga, Iranduba, Manacapuru. E aí, a gente colocou essa possibilidade, olha, é muito melhor para o governo do estado a médio e longo prazo fazer uma parceria com a Petrobras para passar essa fibra nessas cidades do que ficar gastando dinheiro com satélite porque a conexão vai continuar ruim e nunca vai chegar aos pés do que vai ser o potencial que essa fibra traz. E a gente apontou também que haviam outras oportunidades que o governo do estado deveria buscar porque tem uma fibra que vem da Venezuela, da Oi, chega em Manaus agora e aí buscar atender populações no caminho e, por exemplo, o pessoal do Presidente Figueiredo e tem uma fibra que vem de Porto Velho e passa em várias cidades até chegar em Manaus também. Então, o que foi meu papel? Apontar que gastar dinheiro com satélite era uma opção interessante para algumas regiões, realmente, não tinha muito o que fazer, mas que deveriam buscar parcerias com as empresas que estão passando essas fibras para que o estado beneficie as populações nesses locais. E aí, o primeiro que andou foi esse de Coari. Então, o que a gente fez mais na computação? Nós temos gente dessa área para mostrar, olha, precisa comprar tal equipamento, precisa fazer isso, precisa fazer isso para que essas cidades tenham, antes de escrever o projeto, para que essas cidades tenham acesso à internet. Então, nós fizemos a parte técnica. Aí, a parte de execução, depois que nós ajudamos a especificar e mostrar que era possível, a parte de execução era da Prodan com o governo do estado e tinha a parte política aí de convênio com a Petrobras e tudo. E a notícia que eu tinha do que sai na mídia, porque fazem propaganda é que, agora, desde janeiro, por exemplo, o pessoal de Coari já estava beneficiado por essa fibra, mas quem está beneficiado ainda não é o usuário final, não é para você comprar, mas é quando você vai usar um serviço de um posto de saúde, aquele posto de saúde já vai ter acesso à internet usando essa fibra, as escolas, os alunos nas escolas, em algumas escolas vão passar a ter acesso à internet com mais velocidade e tudo, ainda não é para a população final. Então, isso é o que eu teria para falar, assim, eu realmente não tenho muito mais porque eu não participo do governo. Então, nosso papel foi mostrar que era possível, mostrar que era um bom caminho, era mais barato, a médio e longo prazo, era melhor para a população e mais barato. Foi isso que a gente apontou. E aí, o governo andou com isso a partir do nosso trabalho. Mas foi isso, até aí que chega o nosso papel. A gente não executa porque nós não somos governo. na verdade, eu vou pegar só um gancho de você, que você falou sobre a questão da saúde em família, é uma coisa que realmente a gente precisa fortalecer isso nos municípios, apesar de você não ter feito uma pergunta direta, mas nós temos, enquanto Estado do Amazonas, buscar mecanismo para fortalecer para que forma que a gente vai conseguir aumentar, incentivar o governo, as prefeituras, alguma coisa, na tentativa de sensibilizá-los para a importância desse programa. É um programa que realmente precisa de mais mão de obra, de mais exceção. Eu não comentei a questão do médico da família pelo fato de estar toda essa problemática aí na discussão, mas assim, naquele modelo da saúde em família entra todos aqueles profissionais médicos nessa atenção básica da prevenção, o que é extremamente importante para a gente do ponto de vista de saúde da nossa população. Na questão do transporte que o companheiro que está por aí em algum lugar, já falou, o Meisés, quando a gente percebe para o estado da Amazônia, realmente não existe uma discussão pontual em relação a uma política de transporte. A gente vê o asfaltamento, fala das estradas federais, alguma coisa, só que no nosso caso, nós só temos pouquíssimas estradas federais no estado. Nós temos rios, precisamos de barcos, precisamos de locomoção mais rápida. e um barateamento na questão dos custos. Houve uma discussão há um tempo atrás que era a possibilidade de taxas diferenciadas, taxas de embarque aéreos diferenciadas para o estado do Amazonas. E aí, houve toda uma movimentação dos empresários no sentido da manutenção dos custos e eles alegaram a questão dos custos e tudo mais. Mas, a gente fica só a pensar, por exemplo, pegando o município de Orinapé, usando o mesmo exemplo que ele deu agora, que fica só dependendo de avião na época da perda seca. Mas, recentemente, nós tivemos um outro processo de isolamento que foi no município de Apuí, do aeroporto que teve um problema na questão das condições e o bloqueio da Transamazônica em função da enchente do período de chuvos que nós estávamos vivendo. Então, assim, o município ficou isolado. E aí, a gente pensa, não, está isolado, mas aí tem a comunicação telefônica que há vivo que também funciona assim e o Tras não. Também, aí, só foi outra questão, você não tem os meios de transporte. Então, assim, é uma coisa que vai somando a outra. quando o companheiro de Tefé me pergunta como aproveitar ou como modificar esse status quo, a gente sabe, assim, aquele elenco de políticas listadas ali, elas vêm ao longo do processo desses 10 anos da política que está sendo implementada, sendo aprofundada, a gente percebe que quando, assim, quando eu, Academia Olho para isso, eu mapa, ou seja, eu vejo regiões que esses programas funcionam, eu vejo regiões que esses programas não estão funcionando e aí vocês podem pegar os exemplos que vocês colocaram ou que vocês têm no município de vocês. E eu acho que o nosso papel é de que forma que eu posso fazer, o que eu tenho que mudar para a política mudar. Ah, é a questão do procedimento burocrático, porque, assim, quando a política é pensada, ela é pensada para o Brasil inteiro e eu lembro que eu estou vendo o companheiro Zé, o companheiro Milton que discute dentro do território e as questões que a gente sempre colocou junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário foi o Brasil não é igual nas suas regiões. Eles querem dar, por exemplo, para o projeto território do qual nós trabalhávamos, o aparte logístico, de financiamento logístico, era, hipoteticamente, um exemplo, 10 mil reais, mas 10 mil reais que atendem as necessidades de Minas Gerais que é um, em comparação ao nosso estado pequeno, né, a malha viária deles em termos de estradas é enorme, ou seja, há cinco minutos eu estou ali no outro, diferente para o estado da Marranas, então 10 mil reais eu não conseguia nem sair daqui para chegar no Baixo Amazonas para fazer os sete municípios do Baixo Amazonas. Então, assim, tem esse diferencial, enquanto as políticas públicas elas são pensadas e projetadas na cabeça do Brasil, ou seja, olhando todo o nosso país que é continental e sem perceber ou sem detectar a região, a região amazônica ela tem essa característica, então ela precisa ser observada, eu não quero ser diferente do Nordeste não no Sul, mas eu preciso, eu tenho, eu tenho especificidades minhas que precisam ser colocadas. Quando eu for aplicar a questão do projeto mesmo para todos, eu tenho uma conformação, tem pedaços que eu não consigo que alinha e aí eu acho que os companheiros de Itacoatiara podem auxiliar. Ali na Paraná do... Paraná da Eva, é Paraná da Eva que fica para cá, né? Não, é o Paraná da Eva. O linho da Luz para Todos ele passa na certa altura, o rio encheu eu tenho que, mesmo que eu passar de voadeira, eu tenho que tomar cuidado porque a linha da água fica bem aqui, o fio da corrente fica aqui. Então, assim, o cara que projetou isso estava onde? Morava aqui? Senão ele vai fazer a estrada que tem Manaus e Manaus. Tem uma estrada que liga Manaus e Manaus. O cara, quando se tocou, aí eles abriam que era a estrada que ia para Presidente Figueiredo. Ela é Manaus, um pedaço dela, ela faz uma alça que era Manaus e Manaus. Ela ia voltar para Manaus. Então, assim, a gente tem que estar atentos a esse acompanhamento dos procedimentos e da implantação dessas políticas e discutir lá na frente. Olha, tem essa política, ela é interessante, mas, assim, temos que olhar as especificidades do Nordeste, do Amazonas, ou da Amazônia. Temos que olhar isso diferente. Não dá, porque, senão, desci de lá, vem para cá e não chega. Quando tu pensa, pegando ainda a luz para todos, como aproveitar a luz para todos? Do ponto de vista da agricultura, porque você, assim, você tem um link, olha lá, se você tem a luz para todos, você consegue atrelar o posto de saúde, porque o posto de saúde pode manter a vacina, porque a vacina precisa de uma conservação de energia, né? Você pode fazer a questão das microempresas que você está colocando através das cooperativas, de laticínios ou outras coisas, de sucos, de frutas, e aí você vai somando e você vai agregando a renda dessas populações. Eu penso assim, as coisas já não estão isoladas, mas, assim, eu preciso saber, quando nós estávamos fazendo um trabalho em Manacapuru e nós precisamos saber aonde estava o projeto, por que que na costa do pesqueiro metade tinha luz e a outra metade não tinha luz, ninguém sabia dizer para a gente, ninguém sabia. E aí nós tomamos as dores da comunidade, mas, assim, fizemos um papel que não era o papel da universidade, porque aí foi aquela coisa da cidadania, dos funcionários, dos professores envolvidos, fomos e fomos atrás, ou seja, quando foi o projeto inicial, foi discutido por alguns iluminados, entre aspas, não, meu setor eleitoreiro é esse, então eu vou definir desta forma. Então, não é assim, a política pública, ela não pertence a um poder eleitoreiro de fulano ou de sicano, ela é da população, então é essa coisa que a gente tem que quebrar. Agora, como quebrar, a gente vai discutir aqui, penso eu. Espero ter chegado junto com o PC. O Marildo, agora vamos fazer cinco perguntas, que são as cinco pessoas que vão perguntar, aí eles respondem em bloco, o Marildo, depois o Valdemir José. Bom dia a todos e a todas, eu sou o Marildo, sou um dos fundadores do PT aqui no Estado do Amazonas, minha militância é na área rural, setor primário, do qual eu tenho muito orgulho de estar participando desse debate e achar que é fundamental a formação dos seus cidadãos. Eu acho que aqui essa plenária, ela retrata bem a nossa penetração política no Estado e eu queria minha fala e no sentido daquilo que a professora falou. Recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar aqui a instalação do consulado cubano no Estado do Amazonas, que vai atender essas três regiões aqui e observei claramente a preocupação de por que aquele país está instalando aqui um consulado. Uma das primeiras coisas era para acompanhar os seus cidadãos médicos que aqui estão prestando um serviço para a sociedade, de que maneira vão prestar esse serviço e de que maneira a sociedade vai receber o serviço. Então isso para mim foi assim importante de ver como que um país que tem uma preocupação com seus cidadãos age. E eu venho aqui acompanhando essa discussão no setor primário vendo a importância de nós continuarmos no nosso governo, isso foi criado no governo do companheiro Lula e da importância de nós darmos continuidade nesse programa chamado territorial. Nós não podemos abrir mão enquanto cidadãos enquanto amazonense deste que eu considero um dos maiores fóruns legítimos para discutir a problemática do setor primário que é o fórum do território das cidadanias. Eu acho que o governo peca e peca muito quando tira das suas entranhas recursos que poderia botar nesta discussão neste ambiente. Então eu acho que aqui essa crítica ela é para construir aquilo que já deveria estar mais consolidado na nossa região. E a outra fala vai no sentido de fortalecer aquilo que existe. Às vezes a gente quer muito criar uma nova roda. E conversando com esses cubanos eu vi a importância de que a gente tenha aqui uma ferramenta criada e criada em todos quase âmbitos da sociedade mas não funciona. E não funciona por quê? Porque o Papa não quer? Não, não funciona porque nós cidadãos não quer que isso funcione. Eu vou citar aqui três. O Conselho da Saúde Conselho da Educação O Conselho de Acompanhamento da Infraestrutura do Pronarfo Alguém de vocês aqui já viram falar nisso? Existe Não é um bicho escondido Em todos os municípios tem E por que não funciona? Porque quando nós cidadãos não estamos preparados para tocar isso de fato não vai funcionar mesmo Então às vezes a gente fica refém do prefeito aquele carro que sai do Pronarfo para carregar a produção ele jamais vai carregar a produção e sim carregar lixo E os trabalhadores da agricultura mais uma vez fica penalizado Então a minha fala é de que nós precisamos encontrar um meio e aí junto trabalhador e academia para fortalecer essa organização porque uma vez isso fortalecido uma vez isso empoderado pode entrar prefeito A, C, D, F, G que vai continuar existindo uma política para estes setores Mas muitas das vezes a gente enquanto militante e aqui me perdoe mas tem que falar de política enquanto militante político às vezes a gente acha que isso não tem significância nenhuma Muitas das vezes a gente deixa de lado essas ferramentas que já existem não precisa inventar mais nada O que falta é funcionar com o seu objetivo comum pelo qual foi criado Então eu estou chamando a atenção disso para a gente se desbruçar mais sobre estes conselhos que já existem que são ferramentas de controle social da sociedade Quero que por favor eu venho do Valbemir anunciar aqui a presença do deputado estadual José Ricardo que é o líder do partido na semana legislativa tá E querendo por favor deputado querendo compor aqui por gentileza é que você chegou bem devagarinho mas tudo estamos aqui agradecer a presença tá bom querido Bom primeiro parabenizar a fundação parabenizar a direção regional por esse momento e eu quero fazer alguns comentários né não tanto uma pergunta mas alguns comentários por exemplo eu acho professor Edileno que efetivamente o lugar de sonho e política tem tudo a ver quem se você não tiver um sonho a política não tem sentido entendeu então na verdade sonhar e sonhar e sonhar só não se realiza mas se você conseguir sonhar e sonhar no conjunto e conseguir a ferramenta política adequada o seu sonho tem uma possibilidade real de se tornar realidade então eu não vejo diferente do meu companheiro Armando que seja incompatível o seu sonho na verdade é um sonho que eu acho importante nós não podemos ter um estado do jeito que ele está estruturado nós temos um estado que ele praticamente tem tem uma estrutura que traz toda ou que chama a população do interior e de outros estados para a cidade de Manaus né e de uma certa forma causando um certo vazio um certo fluxo que nós não podemos ver essa situação de forma tranquila e eu acho que o sonho que o senhor pronunciou é um sonho que pode sim fazer com que se produza emprego no interior no em Itacoatiara em Tefé em Quari como o senhor se pronunciou e eu acho que isso é inclusão também Armando de outra forma né gerar emprego nessa perspectiva é também importante para o nosso estado nosso estado que não tem uma política de produção de emprego no interior então nesse sentido estamos juntos né aí só a gente só precisa pensar um pouco a questão do modelo porque nós defendemos um modelo mais igualitário ali a professora Kátia quando fez a palavra chave ali era a palavra inclusão então não não nos interessa também um modelo em que alguém tenha uma riqueza do Bill Gates né do outro lado nós tenhamos um continente africano com a pobreza que ele tem então nós lutamos por um por um mundo diferente desse aí e aí eu começo a falar um pouco com a questão da professora Kátia quando ela faz esse relato extremamente importante para a gente conhecer que o nosso estado e o nosso drama não é só uma questão urbana mas é principalmente uma questão rural das comunidades quer dizer está muito claro aí que um desafio é fazer com que esses programas nacionais eles cheguem nas comunidades né quer dizer é uma coisa importante que eu acho que é um desafio que a gente precisa pensar como fazer com que isso se torne realidade mas eu também doutora né doutora Kátia professora doutora é mas uma coisa importante é a gente saber que esses programas na verdade eles não chegam nem na capital onde tem de uma certa forma mais facilidade não não estão universalizada eu quero dizer chegar no sentido de universalizar por exemplo nós participamos eu e o deputado José Ricardo recentemente em algumas comunidades da zona norte que eles estão clamando pelo programa é pelo médico da família médico da família ou casinha da saúde ou qualquer outro nome que tenha assumido isso só pra gente entender isso é um programa de 98 chegou em Manaus em 98 ainda não foi universalizado então nós temos uma carência aqui na cidade de Manaus em torno de 270 unidades básicas de saúde só pra gente entender que esse drama que tem nas comunidades tem na própria capital então às vezes a questão não é nem a distância mas é a questão política é a decisão política de que essas comunidades elas devem ou não ser atendidas então aqui em Manaus falta mais unidades básicas de saúde do que tem aqui tem em torno de 238 unidades básicas de saúde e falta em torno de 270 só pra gente compreender isso e da mesma forma alguns problemas que a senhora acabou nem tocando mas que seria importante também colocar que é a questão do saneamento básico da água potável da questão dos resíduos sólidos que a gente precisa se na capital a questão da água já é um drama a água potável a questão dos resíduos sólidos a questão das águas pluviais eu imagino nessas comunidades que a senhora acompanha então acho que efetivamente é uma questão que a gente precisa discutir também em todas essas dimensões que a senhora colocou agora eu queria trazer aqui uma outra uma outra outras dimensões que eu acho importante também no momento que a gente quer pensar o nosso estado pensar ou recuperar algumas falas que nós já ouvimos primeiro uma fala quando a a a ex-ministra da pesca Ideli Salvat chegou aqui no Amazonas ela fez uma exposição aqui em Manaus que ela mostrou que o estado das águas nós precisamos incorporar isso nós não somos iguais aos outros porque a água nos faz diferente a água no nosso estado nos faz diferente e isso tem vantagens e tem desvantagens e a gente precisa avançar em torno disso uma das possíveis vantagens a Ideli Salvat colocava para a gente que é a ideia de tornar a questão da pesca um dos polos de desenvolvimento da nossa região portanto ela fazia uma 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 demonstração de números de segmentos que poderiam ser produtivos etc que poderiam contribuir nessa questão e que nós precisamos recuperar essa fala da ministra e verificar se esse sonho que ela sonhou nós do PT aqui do estado podemos incorporar para que isso se transforme em uma realidade uma segunda questão que eu levanto aqui na caravana da cidadania de 94 eu e o Zeca aqui tivemos oportunidade do pessoal que está aqui que eu lembro eu e o Zeca em 94 caravana da cidadania o Lula teve uma uma discussão com o pessoal do IMPA e falando sobre a questão do transporte o pessoal do IMPA colocou uma solução que eu eu aparentemente exótica né mas que eu tenho impressão que pela questão do nosso estado ele talvez as soluções não sejam as mesmas soluções do resto do nosso país foi colocado pelo pessoal do IMPA no caso aqui é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia já que a gente está falando para o Brasil agora o IMPA ele trouxe a ideia dos dirigíveis dirigíveis não é ecologicamente correto não vai desmatar nada para poder fazer disse que esses dirigíveis já existe tecnologia que que não é uma tecnologia mais que com com gases inflamáveis né quer dizer já tem uma energia que uma uma energia que pudesse efetivamente tornar essa situação mais possível e aí ele dava algumas chances ele dava ele dava alguns números por exemplo Manaus Manaus São Gabriel da Cachoeira eu lembro bem desse exemplo que ele dava ele dizia Manaus São Gabriel da Cachoeira de de barco Moisés lembrava ainda agora quatro dias de avião duas horas duas horas e meia e ele dizia de dirigível seriam nove horas né quer dizer com com essa questão do dirigível seria nove horas eu penso que o nosso estado ele precisa pensar precisa ter uma infraestrutura já terminando ele precisa ter uma estrutura é diferenciada portanto a questão do barco que a professora Kátia colocava mas eu eu acho que a gente precisa ter esse diálogo com o próprio ímpar para verificar se isso que eles falavam em 94 já foi superado se não foi se é uma realidade que é possível porque eu penso que um nós temos esses esses entraves muito fortes na questão do transporte e da comunicação que nós precisamos resolver é isso só me lembrando faltam três companheiros dois companheiros e uma companheira fazer a pergunta por gentileza nós temos um teto nessa primeira etapa porque no início da tarde vai acontecer se eu receber o material e o credenciamento então está faltando o companheiro Zeca a Rosemir e o Amadeu tá bom só para a gente poder que a professora aqui também tem uma agenda ela é especial e precisa sair no horário eu estou aqui na agulha boa tarde a todos a todas eu queria saudar os professores Edileno minha amiga Kátia prazer tá revendo minha amiga Fátima Cleide da pessoa Abramba e em nome de quem eu saúdo todos os companheiros e companheiras aí presentes dos municípios e daqui da cidade bom eu me lembro que quando acho que foi 2003 eu cheguei lá pelo CIPAM já encontrei a Kátia acho que eu chegava tu tava em 2003 já no CIPAM 2004 então eu encontrei a Kátia e uma das coisas que incomodava bastante era ver aquela palapernalha tecnológica que a gente chamava ali e aquilo não chegava ao alcance o que aquilo servia pra população mesmo a gente começava a fazer esse debate lá e várias começamos a criar o Fórum de Gesteiros da Amazônia o Fórum de Gesteiros Estaduais pra interagir com os outros órgãos com os governadores prefeitos e tudo mais e daí foi interessante porque o CIPAM passou a ter uma visibilidade e foi criado lá dentro uma coisa que chamava CIPAM Cidade não criticidade que era pegar o que tinha ali de informações de dados pra municiar os gestores na sua gestão municipal e aquilo avançou pra hoje acho que é uns 3 meses atrás eu andei vendo isso o CIPAM Cidade que é um software desenvolvido com informações georreferenciadas que tem tudo que um prefeito tudo que um gestor precisa do seu município ali e pode mexer pode brincar com aquilo ali formando técnico isso sai de graça mas não é nem quando chega ao alcance do gestor ele não valoriza até de graça ele não valoriza que tem que formar uns técnicos ali comprar só um laptop desse enfim então eu estou citando isso aí pra gente refletir sobre a cultura dos gestores que é uma coisa a ser vencida então essa tecnologia na medida que vai chegando olha a Kátia falou aqui que só com a chegada da energia a gente já começa a perceber um desfazimento aí chamar assim do ojo do real você começa a perceber as pessoas voltando pra sua origem isso é legal isso é bom pra cultura só a energia chegando já é bom pra cultura pro fortalecimento da cultura imagina chegando o computador internet tudo isso lá bom aí por coincidência ontem eu estava falando com um desses meninos viu Adileno que você chama também vou chamar aqui que ele desenvolveu um software também que é de uma empresa tem e tentou vender isso aí consiste além disso que eu falei numa integração de todas as comunidades isso utiliza leva o sinal de internet através de antenas que pode levar e propicia que cada comunidade consiga ter a noite a internet liberada através de de sinal de como é que chama não é de setete mas que fica acessível ali esqueci agora wi-fi né wi-fi foi bem só que não consegue fazer por quê porque os investidores acham muito caro aparentemente é caro não é não enfrenta não encara aquilo como um investimento como uma coisa que então eu eu sugiro eu sugiro aqui como isso aqui é um fórum que nós estamos discutindo ideias para o Brasil e portanto também para o Amazonas né então nós estamos aqui para enriquecer procurar enriquecer o programa de governo que nós queremos que seja o segundo mandato da presidenta Dilma mas queremos também contribuir com ideias para os nossos parceiros que nós vamos escolher aqui com quem nós vamos para governo aqui né para poder despersonalizar a coisa eu queria que a gente conseguisse priorizar a nossa se tem que priorizar nessa área de tecnologia da informação sabe olha só vou dar um exemplo aqui minha casa minha vida rural PNHR vocês sabiam é um programa excelente que você vai fazer as pessoas mudarem de patamar de moradia sair do chão batido para ir para uma casa de cerâmica sabe de banheiro dentro com sema de água e tudo mais isso aqui no estado do Amazonas o primeiro na modalidade entidade só foi aprovado até agora um projeto no estado do Amazonas no Pará foi esgotado o dinheiro que tinha o recurso disponível para isso o pessoal vai até entrar na justiça contra a Caixa e o Banco do Brasil porque pegaram o projeto e não tem mais recurso porque acabou e nós aqui sequer e nós aqui sequer começamos praticamente entendeu por quanto de que é isso aí pois é informação não falta de informação mesmo para a gente então eu queria deixar aqui a minha contribuição nesse sentido que a gente na linha daquilo que eu falei que a gente pensar sistemas de integração e aí eu vou usar a palavra inclusão mesmo para a gente levar essa informação já que no próprio programa Minha Casa Minha Vida a pessoa ainda ganha um cartão um cartão que ele pode comprar inclusive tablet além das geladeiras etc obrigado mais uma vez eu quero só pedir a paciência desculpa de vocês que a pessoa tem que se orientar ela está com uma agenda urgente aqui e ela precisa sair do local ela faz o comentário e já sai gente eu peço desculpa porque eu já estava em outro evento e lá está começando agora a minha sessão e eu tenho que estar lá e eu me coloco à disposição Sila se você precisar de mim e outras discussões que vocês queiram que a gente possa apresentar dados específicos do projeto que seria talvez mais apropriado tá bom? Muito obrigada desculpa a Rosemire e o Amadeu eu tenho a ver se você puderem porque os nossos comentários estão longos ele está acarretando isso mas faz parte aí falta só a Rosemire e o Amadeu boa tarde meu nome é Rosemire e eu tenho aqui uma colocação não é bem uma pergunta e talvez venha ser um apelo né porque a gente temos vários programas e programas ótimos aí como Bolsa Universidade é um deles né mas há uma preocupação muito grande nas universidades com relação a Bolsa Universidade que é uma oportunidade muito grande de você fazer uma faculdade mas não há uma preocupação de estágio para essas pessoas que saem da universidade e nós temos uma dificuldade muito grande quando concluímos o nosso curso de não ter essa preocupação do governo de nossos governantes uma implantação de um programa sobre estágio tá e para o ensino superior há programas de cursos técnicos como aí temos ótimos cursos técnicos aí como Pronatec a pessoa já sai garantida ali o teu emprego como técnico né e já no ensino superior a gente não tem essa oportunidade tem colegas meus aí que saíram da universidade fizeram logística segurança do trabalho eu fiz tecnologia de petróleo e gás senti uma dificuldade para adentrar na Petrobras para fazer um estágio eu não briguei com a Petrobras para fazer estágio eu briguei com a minha universidade para formalizarmos um convênio e da oportunidade dessa oportunidade eu adentrar na Petrobras para fazer esse estágio tem colegas aí que terminaram concluir estão fazendo pós-graduação mas não há uma oportunidade de um estágio porque quando nós chegamos quando a gente vai à procura desse emprego a mão de obra existe mas a empresa ela cobra de você experiência como é que eu vou ter experiência se não me deram uma oportunidade de estágio estágio nada mais é do que a tua experiência ali que você vai ganhar no decorrer dessa sua formação e com relação aos interiores eu vou só fazer uma pequena colocação para concluir que a gente vê também a necessidade de implantar e de monitorar esses programas que aqui foram dito pela professora Cátia da universidade criar grupos e organização que monitorem e que fiscalizem porque vai até esse município programas a verba mas não há uma realização não há uma fiscalização e fica esse furo né é realizado em alguns municípios outros não e é uma calamidade a saúde né programa de base saneamento que eu eu fiquei horrorizada em alguns municípios que eu cheguei a ver muitas doenças doenças com relação a essa implantação de saneamento básico essa água que não é tratável né muito lixo né lixo lixo às vezes na entrada do cartão postal dos municípios como eu vi eu vou citar um aqui São Paulo de Olivença tá e então é assim devemos concluir concluindo fazer uma organização monitoramento grupos aí para se certificar as prefeituras que está sendo realizada essas implantações muito obrigado o Amadeu é é útil o Amadeu tá por favor obrigado e depois tem um informe aqui para os nossos companheiros e companheiras do interior tá bom dia companheiras e companheiras do município que não gosta dessa palavra de interior por motivos de formação eu queria contribuir um pouco com esse estudo sobre o estado né minha experiência em andar pelas as calhas do rio da Amazônia nos últimos anos né nos últimos dois anos eu tive recentemente ano passado no Alto Solimões né e com é tinha oportunidade de vivenciar o dia a dia desses povos dessas dessas comunidades a dificuldade de ter acesso aos programas do governo federal principalmente é na questão de receber esse recurso o primeiro município que eu fui foi o município de Atalaio do Norte a 1136 km de Manaus onde eu saí de manhã e cheguei no final da tarde peguei três modais de transporte para chegar na cidade 40% da população são indígenas lá do vale do Rio Javaré companheiro outro município eu tive em Irunepé 1159 km do Amazonas cujo restaurante para jantar nem sempre a gente conseguia almoço tinha sempre a gente conseguia restaurante mesmo com recurso não tinha eu fui através do programa de formação do da UEA e recentemente eu tive em Santo Antônio do Içar 1.310 km de Manaus em linha reta eu saí dia 28 de barco cheguei dia 1º às 3 e 15 da manhã de baixa de chuva não tinha um táxi no porto para me chegar a um hotel então são realidades que a gente tem que considerar fazer uma reflexão e contribuir para esse estudo que a Fundação Pessoa Abramo está fazendo a questão dos programas sociais é muito difícil acessar e quando são acessados as pessoas chegam sexta-feira no município viajando até oito seis dias de peque-peque aquele barco aquela rabeta para segunda-feira está cinco da manhã na porta onde funciona a loteria ou um caixa onde paga e nem sempre tem recurso ele fica na fila até de tarde e não consegue ter recurso para receber o seu programa que ele está cadastrado isso são todos os três municípios que eu visitei inclusive eu tenho imagens e fotos qual o principal problema companheira Fátima é que não há bancos oficiais uma pauta do deputado federal o Prassiano que tinha muito tempo vem brigando com isso mas não avança em Santo Antônio eu encontrei uma senhora que ela precisa mudar a senha ela é responsável para receber o benefício da mãe ela tem que ir trocar essa senha em Tabatinga então são realidades que a gente tem que considerar ao pensar o Amazonas ao pensar o Brasil tem que pensar o Amazonas e considerar que o Amazonas tem particularidades especificidades singulares desse estado na questão de transporte na questão de comunicação só para fechar alongar mais né é a município que você só consegue falar em telefone a partir de meia-noite de meia-noite às cinco da manhã porque a partir das seis da manhã você não consegue fazer um telefone ou receber uma mensagem a internet não se fala nem se fala eu fiquei em Santo Antônio de Sá 15 dias sem ter acesso à internet porque tinha uma peça do computador que deu uma pane para vir de Manaus via barco mesmo no Ajato como a gente chama aqui as lanchas não chegou a tempo então a gente tem que improvisar e Armando eu tinha a oportunidade de conhecer a terceira escola do Brasil lá de Betanha onde cerca de 5 mil habitantes 95% são ticunas e cuja escola inaugurada há 17 anos até hoje a construtora que entregou a escola essa escola que foi considerada a terceira pior do Brasil não colocaram os vidros das janelas e ter ar-condicionado que é um absurdo essa é a minha contribuição a partir da minha experiência nessa vivência como educador obrigado professor nosso professor palestrante para fazer as considerações finais e depois também o informe aqui por favor só quero agradecer por ter ouvido essas histórias acho muito interessante são coisas que a gente nunca imagina que está acontecendo no estado afora eu acho que uma contribuição que a gente poderia dar não eu exatamente mas o nosso grupo é ajudar a apresentar propostas para essa parte de comunicação melhorar o acesso à internet no interior porque às vezes soluções técnicas ajudam a reduzir custos viabilizar projetos coisas desse tipo então nós estamos à disposição de vocês para apresentar propostas quando necessário saibam que tem gente lá sempre disposta a ajudar seja qual for o governo de qualquer partido não tem lá não tem distinção e contanto que seja para ajudar aí a população sempre nós estamos lá à disposição acho que é isso então queria agradecer pelo convite pela oportunidade de estar aqui e acho que agora é hora de almoçar querido informe aqui atendendo o pedido do Almeida aos companheiros dos municípios por gentileza procurem aqui a Jane e a Franceline que é necessário que aqui não tem almoço para os participantes do evento ok os demais de Manaus Manaus fica aqui às 14 horas retornam vai ter o credenciamento e a entrega do material tá bom obrigado e procure a Jane e a Franceline e a Franceline